Ex-presidente, deputado João Vítor Xavier e o deputado Zé Guilherme. Presente de forma remota, deputado Elita Arquínio, repórter Rafael Martins, deputado Noraldino Júnior, deputado Ulisses Gomes, deputado Guilherme da Cunha. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição e anexação das respectivas notas taquigráficas. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir o senhor Luiz Marcelo Cabral Tavares, ex-secretário adjunto de Estado de Saúde, para prestar depoimento perante essa comissão na condição de investigado. A presidência acusa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Antônio Carlos Pracatá Souza, presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova, encaminhando o relatório emitido pela Comissão Especial Covid-19, contendo conclusões parciais quanto ao processo de vacinação para imunização contra o coronavírus em Ponte Nova. Oficio do senhor Hércules Guerra, procurador municipal, prestando informações relativas ao requerimento nº 8.486, 2021, na cidade de Belo Horizonte. Três denúncias de cidadãos encaminhadas pelo e-mail da comissão, solicitando apuração sobre casos de furafilas da vacinação. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que cumprimende o recebimento, a discussão e a votação de proposições. Inverteremos a pauta, passando para a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar posse à mesa o senhor Luiz Marcelo Cabral Tavares, ex-secretário adjunto de Estado de Saúde e seu advogado, doutor José Sade, procurador do Estado. Por gentileza, tenham assento. Cumprimento de maneira particular e especial o doutor José Sade, grande advogado, procurador do Estado de Minas Gerais, pessoa por quem temos enorme admiração e respeito. Registro também a presença do relator dessa matéria, de forma presencial, o deputado Carlos Soares. A presidência comunica ao depoente, ouvido na qualidade de investigado, que todos os direitos e garantias serão observados, entre eles o direito ao silêncio e ao acompanhamento de advogado. O presidente indaga o investigado, se já teve contato com o senhor advogado ou se é necessária a consulta reservada com o mesmo. Bom dia, deputado João Vitor. Bom dia, deputado Cássio. Solicito a liberação do áudio do senhor Marcelo. Está fechado. Abriu. Deputado João Vitor, bom dia. Obrigado, deputado Cássio. Eu já tive contato com o advogado e estou à disposição para respostas. A presidência indaga também se o investigado fará o direito ao silêncio ou se pretende responder às perguntas formuladas por essa comissão. Responderia às perguntas. Muito obrigado. Relembro ainda aos colegas parlamentares que, conforme acordo de procedimentos aprovados por essa comissão, em sua arguição, o convocado deverá ser tratado com o devido respeito, sem agressividade, truculência ou deboche. Eu creio ser dispensável às orientações aos advogados, já que o doutor Sade já esteve conosco por outras vezes e sempre com um comportamento e uma postura impecáveis nesta comissão. Nesse momento, a presidência passará a palavra ao senhor Luiz Marcelo Cabral Tavares, que disporá de até 20 minutos para as suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Informo aos parlamentares que, de acordo com o procedimento, o relator disporá de até 20 minutos para os seus questionamentos. Os parlamentares que compõem o quórum da reunião de até 10 minutos e os membros suplentes de até 5 minutos para as suas indagações. Será facultada a réplica aos parlamentares por até 3 minutos. Solicito aos deputados interessados em fazer uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. Passo a palavra ao senhor Luiz Marcelo Cabral Tavares, que tem até o tempo de 10 minutos, destacando que já disse a servidores públicos que estiveram aqui anteriormente, essa não é apenas uma arguição investigativa, também é uma oportunidade de defesa, a vossa excelência, o senhor está aqui na condição de investigado, é uma oportunidade de se defender contra suspeitas que pairam nesse processo até o momento. Então, tenha toda a liberdade, todo o tempo necessário para esclarecer quaisquer pontos que o senhor considerar importantes, pertinentes ou que possam vir a colaborar com essa CPI. O senhor tem até o tempo de 20 minutos para a sua explanação inicial. Eu agradeço ao deputado João Vitor, presidente dessa comissão, que tem conduzido os trabalhos de maneira adequada, de maneira litúrgica. Também ao deputado Cásso Soares, com quem já havia tido contato, o deputado Zé Guilherme, os parlamentares que estão remotamente, essa casa, a Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, e na linha, como muito bem colocado pelo deputado João Vitor, a ideia é expor de modo criteriosamente objetivo aquilo que se deu na Secretaria de Estado de Saúde, com objetivo e sempre à disposição desta casa e de qualquer outra casa de justiça ou de outro órgão de controle, para que possa haver o esclarecimento adequado do que se deu lá. Eu peço vênia aos deputados, peço licença, sem qualquer pretensão de trazer lições acerca de questões legislativas, até porque os senhores são expertos na matéria. O que se deu na Secretaria de Estado de Saúde foi a execução do Programa Nacional de Imunizações, que tem previsão numa lei federal, a Lei 6.259 de 75, que um dos seus dispositivos permite, autoriza a execução pelas secretarias das unidades federadas. A partir daí, nós fizemos, houve um trabalho de comparação com a Lei 23.787, uma lei votada por essa casa, que também tinha por objetivo a vacinação. Nesse contexto, e baseado também em outras leis, na própria lei federal que trata a saúde como atividade essencial, o seu decreto regulamentador, passou-se, então, como se faz no Sistema Único de Saúde, a discussões, deliberações de natureza colegiada. Eu quero esclarecer que também, muitas vezes foi feita menção à estrutura chamada gabinete, que tem previsão no decreto que estabelece a estrutura da Secretaria de Estado de Saúde, e lá se faz menção a essa estrutura, e que trata de modo discutido, com as áreas técnicas, aquilo que deva ser tratado no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde. Assim foi feito, e ao longo de nossa inquirição, nós vamos responder. A partir daí, houve, então, as tratativas, como deve ser, e também constava, do plano de operacionalização que decorre da lei federal e que trata do Programa Nacional de Imunizações, e houve, então, a discussão no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite, que é um colegiado que envolve secretarias municipais de saúde, a própria Secretaria de Estado de Saúde, para, então, tratar daquilo que se referia à vacinação. Bom, a partir dessas discussões, e levando em consideração que já se tinha por estabelecido uma ordem ou uma prioridade para a vacinação, quais sejam instituições de longa permanência, pessoas também portadoras de necessidades especiais em instituições congêneres, indígenas, aldeados, em aldeias homologadas, e, a partir daí, trabalhadores da saúde sem distinção, todos os trabalhadores da saúde, e eu faço aqui uma referência, por exemplo, àqueles que fazem, que integram as forças de segurança, que também estão, e que, certamente, no momento em que forem vacinados, deverão ser considerados como responsáveis por prover a segurança no âmbito de suas atribuições. Desta forma, esses profissionais da saúde sem discriminação, e como estabelecido a partir da Comissão Intergestora de Bipartite, passa-se a emissão dos memorandos, aqui tratados também, memorando seis, direcionado às unidades regionais de saúde, com exceção da regional de Belo Horizonte, e o memorando sete, direcionado à regional de Belo Horizonte e à área central da Secretaria de Estado de Saúde, com duas situações. Uma delas, o V. Exª já tratou aqui, inclusive, das hipóteses de ordem, uma delas direcionada à Superintendência Regional de Saúde, que, no seu item 3, trata, então, daqueles que integram a farmácia, que foram todos vacinados, e uma outra parte que se refere à área central da Secretaria de Estado de Saúde, e lá estabelecendo a descrição do gestor, como foi trazido aqui pelo presidente Eduardo, estabelecendo, então, como se daria em razão da logística da própria Secretaria, uma disposição com relação à vacinação desses servidores da saúde. de uma maneira geral, são esses os atos que foram considerados, as informações que foram obtidas, foram obtidas de maneira dialogada, discutida, e a partir da Subsecretaria de Vigilância, e, especificamente, da Diretoria de Vigilância, de agravos transmissíveis à sua gestora, foi aqui ouvida, e, a partir de informações técnicas, a partir do Plano Nacional de Imunizações, do Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação, bem como os outros atos que foram aqui mencionados, fez-se, sem inovar no que se refere à deliberação da Comissão Intergestora, a partir de qualquer inovação, mas, tão somente, levando em consideração que todos os trabalhadores da saúde, sem distinção, deveriam ser vacinados, assim se fez. O envio de imunizantes para as prefeituras contemplou, como consta no Programa Nacional de Imunizações, 73% de todos os trabalhadores, mas, e isso é importante destacar, 100% daqueles que se dizem em linha de frente, todos eles, então, vacinados. É mais uma introdução, presidente, e eu sou procurador do Estado, sou filiado ao Partido Novo, fui vacinado em primeira e segunda doses, acreditamos que fizemos aquilo que estava e está baseado na lei, sem qualquer inovação, de boa fé, estamos aqui à disposição, e, dentro desse contexto, dessas informações de que dispõe e como fizemos, estarei à disposição da Comissão Parlamentar de Inquérito, como dos órgãos de controle, e qualquer questionamento posterior, fico, então, à disposição de vossas excelências. Tenho dois filhos também, tenho duas crianças, um de nove anos e um de cinco anos. A mãe dos meninos trabalha numa unidade de terapia intensiva, eu trabalhei de modo presencial na secretaria por dois anos e três meses, de modo ininterrupto, não tirei períodos de descanso, fui acometido pela Covid-19, quando, em trabalho pela Secretaria de Estado de Saúde, perdi quatro amigos, estudaram comigo na Academia da Força Aérea, e perdi uma tia e irmã de minha mãe. Então, é nesse contexto que eu me coloco aqui, de boa fé, à disposição para esclarecimento, para responder às perguntas de vossas excelências, e ter condição de auxiliar no esclarecimento de qualquer coisa que venha à tona. Agradeço muito. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Luiz Marcelo Cabral Tavares, ex-secretário adjunto de Estado de Saúde em Minas Gerais. Eu passo a palavra ao deputado Cásso Soares, relator dessa matéria, registrando também a presença do deputado Carlos Pimenta, deputado Elir Tarquínio, deputada Celise Laviola, deputado Ulisses Gomes. Com a palavra, o deputado Zé Reis, também presente, a quem agradeço a presença nessa CPI. Agradeço também a presença da doutora Joseli, do Ministério Público, que já colaborou com essa CPI, na condição de convidada, trazendo aqui o seu conhecimento, toda a sua capacidade de alguém que presta um belíssimo trabalho de defesa do SUS, através do Ministério Público, já há 18 anos. Eu passo a palavra ao deputado Cássio Soares, que disporá de até 20 minutos para as suas indagações. Bom dia, deputado. Muito bom dia, presidente e deputado João Vitor Xavier. Muito bom dia, senhor Marcelo Cabral. Seja muito bem-vindo à Casa do Povo. Doutor José Sade, de igual modo também, já reiteradamente presente nessa comissão. Muito obrigado pela presença de vossas excelências. Doutora Joseli também, de igual modo, muito bem-vinda. E cumprimentar os meus colegas. Deputado doutor Elita Arquínio, deputado Noraldino Júnior, deputado Rafael Martins, deputado Ulisses Gomes, deputado Zé Guilherme, que está aqui conosco, presente, deputada Celise Laviola, deputado Guilherme da Cunha e deputado Zé Reis. A nossa assessoria aqui, sempre nos respaldando aqui nos trabalhos e toda a população mineira que nos acompanha. Sr. Marcelo, inicialmente, quais eram suas atribuições enquanto secretário adjunto de Estado de Saúde nesses dois anos e três meses que o senhor permaneceu por lá? Eu acho que o primeiro ponto é substituir o secretário nas eventualidades, caso ele estivesse ausente. Mas eu tratava das questões na secretaria discutindo aquilo que se referia às próprias políticas, aquilo que se referia às atribuições, aquilo que está previsto no decreto de competência, no decreto que organiza a Secretaria de Saúde. Aconteceram muitas vezes que o senhor substituiu o secretário pela ausência dele? Poucas vezes. Quando ele viajava, eu ficava respondendo. O senhor participou do processo de elaboração da deliberação CIBSUS nº 3.314, de 29 de janeiro de 2021, e dos memorandos circulares nº 6 e 7 de 2021. Em caso positivo, como se deu a sua participação? Deputado Cássio, isso foi, como eu disse, inicialmente, de modo discutido no âmbito do colegiado. Eu já defini o que é o gabinete, assim foi feito. E a Comissão de Intergestores Bipartite, na verdade, tem participação de todas as secretarias municipais de saúde, e foi dessa forma que foram elaborados, então, esses documentos, tanto as deliberações quanto os memorandos, em discussões do gabinete na própria Comissão de Intergestores Bipartite, e a partir daí, formalizado pelo titular da pasta por questões sem redundância e deformalidade. Perfeito. O senhor já nos antecipou de certo modo, mas eu gostaria ainda que o senhor pontuasse de forma objetiva, considerando a sua formação jurídica, é claro, na sua opinião, qual é o fundamento de validade que autorizava a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais a alterar a ordem de prioridade estabelecida no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19? Deputado, com todo respeito à vossa excelência, não houve alteração de ordem, na verdade, houve execução do Programa Nacional de Imunizações seguindo a ordem objetivamente estabelecida. Houve algum estudo técnico que demonstrasse com informações científicas a fixação dos grupos prioritários de vacinação estabelecidas na deliberação CIBSUS nº 3.304, de 2021? Daquilo que toca à Secretaria de Estado de Saúde, à área técnica, à diretoria de agravos transmissíveis, é quem prestava as informações, mas eu reitero que as discussões no âmbito da Comissão Intergestora de Bipartite, ela é colegiada e tem a participação das Secretarias Municipais de Saúde. Certo. Pelo entendimento do senhor também, vamos lá, nesse exercício de discricionariedade técnica, é possível ao Estado de Minas Gerais, à Secretaria de Estado de Saúde, equiparar qualquer servidor da Secretaria de Estado de Saúde a trabalhador da saúde previsto no Plano Nacional de Imunização? O Programa Nacional de Imunizações não faz distinção, como eu falei, são três grupos anteriores e, mesmo antes dos idosos, todos os trabalhadores da saúde. A Secretaria de Estado de Saúde é complexa, a informação também salva vidas e todas as outras áreas, inclusive, discutidas internamente, se revelam necessárias e essenciais para o atingimento da finalidade de prestação de serviço à saúde e à população, ao povo mineiro. Sim, o senhor já nos antecipou que foi vacinado com a primeira e segunda dose. O senhor se recorda da data que isso aconteceu, senhor Marcelo? Salvo engano, 19 de fevereiro e 9 de março. Eu tenho no meu cartão de vacinação, mas realmente não... Tudo bem, tudo bem. Quem o incluiu nessa lista de trabalhadores da saúde a serem vacinados? Como eu disse, era um critério objetivo estabelecido no Programa Nacional de Imunizações, a partir daí, inclusive, constando no próprio Plano Nacional de Operacionalização e discutido, como foi dito aqui pelo presidente Eduardo, a descrição do gestor apenas para estabelecer uma estratificação, porque todos deveriam ser vacinados. Isso foi feito pela Subsecretaria de Vigilância, a diretoria de agravos transmissíveis e, a partir daí, era um chamamento objetivo para que houvesse a vacinação. De acordo com os depoimentos prestados a esta CPI até o momento, sabe-se que os diretores da Secretaria de Estado de Saúde foram orientados a preencher uma planilha com os nomes de todos os seus servidores de acordo com o Memorando nº 7. Em seguida, cada planilha era enviada à Diretoria de Agravos Transmissíveis que definia quais servidores seriam vacinados por dia. O senhor chegou a fazer alguma lista? Se sim, haviam servidores em sistema híbrido, teletrabalho e presencial? Eles foram vacinados? Haviam servidores 100% em regime de teletrabalho também foram vacinados? Deputado Cássio, eu vou tentar englobar, foram quatro ou cinco perguntas. Posso repeti-las a qualquer momento. Na verdade, a partir do Programa Nacional de Imunizações e da destinação dos imunizantes aos trabalhadores de saúde sem distinção, isso foi feito para uma estratificação a partir da deliberação CIBSUS 3314. Feita essa estratificação, havia preenchimento de quadros, não havia juízo de valor em relação a isso e essa lista era enviada, então, para a Diretoria de Agravos Transmissíveis para que, momento a momento, fossem sendo chamados para que fossem vacinados. Naquele momento, daquilo que foi objetivamente dado como diretriz, só havia trabalhadores em trabalho híbrido por uma exigência normativa, oriunda da Secretaria de Planejamento e Gestão em relação à cidade administrativa para a contenção da pandemia e, obrigatoriamente, presença de 50%. Assim, era feito na Secretaria de Estado de Saúde. Nessa ordem, e sem que houvesse daquilo que consta objetivamente trabalhadores em 100% em teletrabalho, foi feita a vacinação, ou seja, aqueles que estavam trabalhando presencialmente e que obedeciam, ou de modo híbrido, e obedeciam, então, aqueles critérios para, momento a momento, ser chamado, conforme a organização, da Diretoria de Agravos Transmissíveis, da Subsecretaria de Vigilância. Perfeito. Ainda de acordo com os depoimentos, essas planilhas eram encaminhadas para a Diretoria de Agravos Transmissíveis, que indicava quais servidores seriam vacinados por dia, mas não fazia uma lista única compatibilizada por grau de prioridade, ou seja, não ordenava todos os servidores do Grupo 1 de prioridade, depois do Grupo 2 e assim por diante, o que pode ter levado trabalhadores de menor risco de exposição à Covid serem vacinados antes de trabalhadores de maior risco ou mais prioritários, de acordo com o Memorando Circular nº 7. Desta forma, a quem o senhor atribui a competência para fazer uma avaliação qualitativa e a compatibilização das listas enviadas pelos diversos setores da Secretaria. Deputado Cássio, só para fazer uma ressalva, o risco sanitário é um critério que consta do Programa Nacional de Imunizações, mas está expresso por mais de uma vez que é também critério em relação aos trabalhadores da saúde a preservação da força de trabalho da saúde justamente para atendimento ao cidadão e para prover saúde para a população. Nesse contexto e a partir daquilo que eu já disse anteriormente, de que todos os trabalhadores devam ser vacinados, essa estratificação a partir do Memorando 7 que não inova em relação à Deliberação 3314, estratifica e a Diretoria de Agravos Transmissíveis então passa a fazer o chamamento dentro da sua logística de uma ordem para não haver aglomeração para que se faça a vacinação. De acordo com o Memorando Circular número 7, a previsão inicial era de que a Secretaria do Estado de Saúde vacinasse 500 trabalhadores de saúde no nível central. Sabe-se, no entanto, que esse número foi extrapolado no momento em que chegaram novas remessas de vacinas. De quem partiu a ordem para expandir a previsão inicial de vacinar 500 trabalhadores? Na verdade, foi estabelecido também de modo objetivo, deputado Cássio, aquilo que se referia à área central nesse número que o senhor menciona, outra parte referente à Secretaria, à Superintendência Regional de Belo Horizonte e outro número referente às regionais. Então, isso foi estabelecido a partir dos funcionais, do número de colaboradores da Secretaria de Estado de Saúde e dentro daquilo que já havia sido deliberado na Comissão Intergestores Bipartite e que vem, então, da legislação a que eu já me referi. O senhor sabe me dizer quantos são os servidores que servem ao nível central da Secretaria de Estado de Saúde? Se eu não me engano, 1.000 e 1.300 é alguma coisa nesse sentido. Na lógica do senhor, o senhor está generalizando todos os servidores como servidores de saúde e que estavam dentro da priorização do Plano Nacional de Imunização. Por que, então, se são 1.300 aproximadamente, foram estipulados 500 trabalhadores apenas para serem imunizados? Deputado Cássio, só para fazer mais uma ressalva, na verdade, quem diz que são todos os trabalhadores de saúde é o Programa Nacional de Imunizações e os Planos Nacionais de Operacionalização nas suas edições, não é uma informação, não é uma manifestação particular. A descrição do gestor estar a partir daí em relação aos trabalhadores para que se faça uma estratificação por questão de logística, naturalmente, em função da chegada dos imunizantes. Então, essa foi a razão que se estabeleceu números para que se fizesse de modo estratificado, escalonado, a vacinação. tudo bem, mas o senhor não me disse assim, exatamente, se são 1.300 servidores, o que que motivou a decisão desse colegiado, de vocês, a imunizarem 500 trabalhadores e não os outros 800, deixarem 800 de fora? Nessa lógica que vossa excelência nos apresentou aqui, todos são servidores da saúde. Sim. Por que 500 e não todos, então? Porque não havia uma priorização. Porque não havia imunizantes para todos. Como vocês fizeram essa priorização, então? Se são 1.300, vocês deixaram 800 de fora. Como foi feita a priorização? Opa, vamos vacinar estes 500 e vamos deixar esses 800 de fora. Quais os critérios que foram utilizados? De acordo com a lista que foi já mencionada aqui algumas vezes e também a que eu já me referi. Conforme os critérios que eram, as pessoas que estavam ou em força-tarefa, isso aconteceu comigo, eu estive em Coromandel, estive em Uberlândia, estive em Lavras, estive em alguns nosocomes que tinham pessoas no corredor, como aconteceu em Coromandel, seguindo esses critérios, eram, então, objetivamente preenchidos e aquela ordem era seguida, de modo que foi discutida a lista, então, que foi discutida no colegiado e estabeleceu, de modo que pudesse, dentro daquela estratificação, serem atendidos até que se atingissem todos os servidores da saúde. O senhor sabe me dizer se teve algum servidor que foi convidado a vacinar e que recusou essa vacinação? Não tem essa informação. É sabido que a vacinação da Secretaria de Estado de Saúde ocorreu com doses de vacinas que estavam na reserva técnica, a qual era destinada para reposição de vacinas perdidas, desperdiçadas, roubadas, etc. Havia alguma normativa que autorizasse a Secretaria de Estado de Saúde a utilizar essas vacinas para outro fim que não fosse a reserva técnica, senhor Marcelo? Perdão, deputado, você pode repetir? Claro. É sabido que a vacinação da Secretaria de Estado de Saúde ocorreu com doses de vacinas que estavam na reserva técnica, a qual era destinada para reposição de vacinas perdidas, desperdiçadas, roubadas, etc. Havia alguma normativa que autorizasse a Secretaria de Estado de Saúde a utilizar essas vacinas para outro fim que não fosse a reserva técnica? Não me recorda agora, deputado. O senhor se recorda quem determinou que as doses da reserva técnica fossem utilizadas para vacinar os servidores da SES? A gestão, como já foi mencionada também, é da Diretoria de Agravos Transmissíveis. O senhor participou dessa decisão, senhor Marcelo? Não. De forma, como eu disse ao senhor, na verdade, essas decisões eram sempre discutidas, deliberadas, e isso era formalizado, então, em documentos, mas era sempre discutido. Ok. Segundo a diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Secretaria de Estado de Saúde, a senhora Janaína Fonseca Almeida, em depoimento a esta CPI, a área técnica da Secretaria desaconselhou a realização do ato simbólico de início da vacinação no aeroporto de Confins em 18 de janeiro, em virtude dos riscos de desperdício das vacinas abertas. Ainda assim, o ato foi mantido. O senhor tem conhecimento dessa orientação da área técnica da Secretaria? de quem partiu a decisão de manter a vacinação no aeroporto, mesmo desaconselhada pela área técnica. Deputado, em relação à informação da área técnica, até a própria depoente disse aqui que foram conversas de corredor, ela não formalizou isso. E com relação ao risco, o risco, por exemplo, ele é inerente, ele é da própria atividade, bastando lembrar que em São João del Rey, salvo engano, nós tivemos um capotamento que se perderam vacinas. Numa cidade aqui próxima, dentro da própria rede de frio, parece que se perdeu vacina também. Então, com relação ao risco, respondendo objetivamente, esse risco me parece inerente à própria atividade. E com relação à vacinação, a Diretoria de Agravos Transmissíveis e a própria Subsecretaria de Vigilância tinha ciência e aparece menção até a pessoas que se emocionaram dessas pessoas que se falaram no momento da vacinação que aconteceu no aeroporto. O senhor apenas me desculpe, mas o risco de um capotamento e perder vacinas é um risco acidental, não é um risco proposital conforme aconteceu em Confins, com intenção de ocorrer ainda sob uma orientação técnica de não ocorrer. Então, são questões distintas no meu entendimento, mas vamos seguindo. A vacinação dos servidores das Superintendências Regionais de Saúde no interior do Estado foi organizada com base no Memorando nº 6 e executada pelos respectivos municípios. Por que motivo a Secretaria de Estado de Saúde decidiu executar diretamente a vacinação dos servidores do nível central e da Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte? A Superintendência Regional é feita a cargo dela e da equipe técnica dela. Na verdade, para evitar, como havia esse contato dito aqui pela própria diretora de agravos transmissíveis com a Prefeitura de Belo Horizonte, de evitar o tráfego de imunizantes e em razão da própria autorização que se extrai da Lei nº 6.259. Então, por isso, com a condição de se fazer na Central Estadual a Rede de Frios e em relações imunizantes. Partindo, então, dessa autorização, foi feita a vacinação. Segundo informado pela própria diretora, senhora Janaína Fonseca Almeida, em depoimento perante a SCPI, técnicos da Secretaria de Estado de Saúde sugeriram que a vacinação dos trabalhadores da Secretaria de Estado de Saúde fosse realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, mas a proposta foi negada dentro da própria Secretaria de Estado de Saúde. O senhor tem conhecimento desta sugestão da área técnica e de quem partiu a ordem de manter a vacinação diretamente pela Secretaria de Estado de Saúde ao invés de solicitar que a mesma fosse realizada pela Secretaria Municipal de Belo Horizonte? Deputado Cássio, a própria servidora disse aqui que isso foi conversa de corredor, isso não foi formalizado para a Secretaria de qualquer modo e a vacinação foi feita baseada em critérios técnicos oriundos vindos da própria Diretoria de Agravos Transmissíveis. Conforme informações disponíveis no próprio site da Prefeitura de Belo Horizonte, 6.882 doses de vacinas foram distribuídas pela Secretaria de Estado de Saúde diretamente ao Hospital Júlia Kubitschek, Hospital Eduardo de Menezes e Hospital da Polícia Militar. Por outro lado, por exemplo, as doses para a imunização de trabalhadores do Hospital João XXIII, uma unidade da FEMIG, assim como os hospitais Júlia Kubitschek e Eduardo de Menezes, foram encaminhados pelo município. O senhor poderia esclarecer por qual motivo a Secretaria encaminhou diretamente as doses de vacinas para determinadas unidades hospitalares? Porque eram hospitais 100% COVID. Senhor Marcelo, para finalizar aqui a minha participação. Só um minutinho, deputado Cássio, eu queria pedir a gentileza de fechar o microfone dos deputados que estão em home office para que não interfira aqui na oitiva do senhor Carlos Eduardo. Perdão, do senhor Marcelo. Meu caro Marcelo, vamos fazer um exercício breve e simples aqui. Nós temos que perdemos mais de 400 mil vidas no país, Minas Gerais, está com patamares elevados de mortes por COVID-19, grande número de infectados, sistema hospitalar bastante exigido pelos pacientes, falta de equipamentos, falta de oxigênio, falta de kit de intubação, enfim, é uma situação que não gostaríamos de perceber e de enxergar. O senhor acredita que ainda dentro deste contexto a vacinação da Secretaria de Estado de Saúde da forma com que foi feita de acordo com vossa excelência com previsão legal. O senhor acha que ela deveria ter acontecido? Se o senhor pudesse voltar no tempo, o senhor repetiria da mesma maneira vacinação de servidores em setores administrativos em detrimento de vacinação de pessoas com comorbidades ou com idade avançada ou com profissionais que estão na linha de frente e que ainda não foram imunizados? Deputado, foi seguido o Programa Nacional de Imunizações e os trabalhadores da saúde pelo próprio programa estão antes de pessoas idosas dentro da ordem que eu estabelecia a que eu me referi no começo, de modo que se seguiu a lei e se houvesse que ser feito, se seguiria a lei novamente. Muito obrigado Marcelo e devolvo a palavra ao senhor presidente e eventualmente se necessário volto a fazer alguma intervenção. Muito obrigado. Feitamente, deputado Cássio, vossa excelência tem a prerrogativa como relator de a qualquer momento exercer essas questões. Doutor Marcelo, eu tenho feito as minhas questões logo após o relator, eu tenho algumas perguntas a apresentar, primeiro que me chamou a atenção, o senhor justificou a questão dos hospitais do Júlio Kubitschek e do hospital da PM serem 100% Covid. Eu tenho informação que esses hospitais não são 100% Covid. Foi esse o critério, o fato dos hospitais serem 100% Covid, que levou a essa diferenciação, porque a informação que eu recebo agora da nossa equipe técnica é que esses hospitais não são 100% Covid. Deputado João Vitor, a pergunta que foi feita pelo deputado Cássia, qual foi o critério? Eu falei que o critério foi 100% Covid, mas eu não discriminei os hospitais. Então, quais foram? Júlio Kubitschek e Eduardo de Menezes. Tá. Então, por que foi decidido mandar, por exemplo, para o hospital da PM? Não, mas aí foram os municípios, né? Foi o município de Belo Horizonte. O Júlio Kubitschek se tornou 100% Covid depois de já ter recebido as doses, porque ele só se transformou 100% Covid a partir de março, quando as doses já tinham sido enviadas. Então, por que quando as doses foram enviadas houve esse critério de enviar para lá? Com respeito à Vossa Excelência, o conhecimento que eu tenho é que ele já era 100% Covid. Vamos conferir, checar a informação, informação que eu recebi que, na data que foi enviada a vacina, ele ainda não era 100% Covid. Isso também será pauta de observação. Me estranha muito, senhor Marcelo, a maneira que, em alguns momentos, a decisão informal é naturalizada, em alguns momentos, quando não é conveniente, isso não é apenas ao senhor, isso é praticamente todos os servidores que aqui estiveram respondendo. a informalidade é desprezada. O senhor diz, por exemplo, olha, algumas decisões foram informais, como, por exemplo, a decisão de se usar a questão da reserva técnica, porque não nos foi apresentado nenhum documento e o senhor, que era o chefe de gabinete, diz que não tinha conhecimento de qual decisão foi tomada. O senhor pode nos esclarecer com mais detalhes como que se chegou à decisão de se usar a vacina da reserva técnica? Deputado João Vitor, só para esclarecer, eu não era o chefe de gabinete, era o secretário de junto. Perdão, perdão pela confusão. O chefe é o senhor João, que já esteve aqui conosco. O senhor era o secretário de junto. Por que foi decidido utilizar a vacina da reserva técnica? E, na verdade, quando eu me referi à informalidade, todas as informações que vinham eram executadas a partir de informações técnicas da diretoria de agravos transmissíveis. Na verdade, a questão da reserva técnica que foi atribuída à diretoria de agravos transmissíveis é que eu me referi à informalidade tratada por eles. Para nós, foi de que havia a viabilidade de utilização a partir da informação técnica. E assim foi feito. Tem algum documento, o senhor tem conhecimento de algum documento da equipe de agravos transmissíveis, dizendo, olha, vamos utilizar a reserva técnica, será esse o caminho? O senhor, como secretário de junto, o secretário Carlos Eduardo, de quem o senhor era muito próximo, em nenhum momento você se preocupar em perguntar para ele, olha, já que nós vamos vacinar, que tem esse grupo de pessoas a serem vacinados, de onde virá essa vacina? Qual é o processo técnico para isso? Nenhum dos senhores questionou isso aos seus subordinados, porque esse departamento de agravos transmissíveis era subordinado ao gabinete do qual o senhor fazia parte e tinha ascendência hierárquica? Deputado, com todo respeito à vossa excelência, a descentralização administrativa é uma característica da administração pública e a presunção em relação aos servidores era de boa fé. Houve um expediente que passou pela controladoria setorial e que passou também pela assessoria jurídica, de modo que as informações que chegavam e do modo como eram executadas deveriam ser presumidas fidedignas. E assim foi feito. Então a responsabilidade foi do setor de agravos transmissíveis no eventual erro? A informação técnica vem da área técnica. Eles é que dão os subsídios, a gente sabe, como na própria Assembleia e em outros lugares, aqueles que estão à frente muitas vezes contam com os seus assessores que também têm previsão de boa fé e têm informação técnica e trazem essas informações. A partir daquilo, deliberado, encolegiado, tratado, visto que o procedimento era adequado, foi feito, com as informações que vieram da diretoria de agravos transmissíveis da Subsecretaria de Vigilância. O senhor considera que a decisão dessa diretoria do ponto de vista técnico e do ponto de vista jurídico foi adequada? Do ponto de vista jurídico, como eu estava secretário de junta e havia uma assessoria jurídica, eu não fazia essa análise jurídica. Do ponto de vista técnico, vindo da área técnica e que tem atribuição para tanto, me parecia adequado porque vinha de quem tinha conhecimento e de quem tinha expertise. O senhor era um gestor, o segundo mais importante, da saúde do Estado. Eu creio que o senhor tem capacidade e me parece um homem muito bem preparado de fazer essa análise. Foi correto o que foi feito? Na verdade, não havia, era tempo para a gente fazer isso e por isso se contava com os assessores, assessoria jurídica e a diretoria de agravos transmissíveis. O ritmo realmente na Secretaria de Estado de Saúde, ele é muito frenético e a gente fazia isso de modo adequado, de modo discutido, a informação que vinha com presunção de boa fé era executada. Então, o senhor não pode afirmar de maneira categórica que a decisão foi correta, é isso? Eu posso afirmar que ela foi técnica e que tem presunção de boa fé e dessa forma ela pode ser executada. A gestora da área que esteve aqui, ela não conseguiu nos apresentar nenhum documento e nem na explanação dela, que o senhor, ao que me parece, viu, ela conseguiu explicar a tecnicidade disso, porque eu perguntei para ela duas vezes para que servem as vacinas da reserva técnica. Nas duas vezes que eu perguntei, ela em nenhum momento, eu fiz questão de perguntar isso de maneira muito reiterada, até porque entendo que é uma oportunidade de defesa e de explicação. E nas duas vezes que ela me respondeu, ela não respondeu em nenhuma das vezes de maneira objetiva se havia um entendimento técnico com base em qual documento, da onde via a decisão técnica, legal e do embasamento de que essas vacinas da reserva técnica poderiam ser utilizadas para vacinar os servidores da saúde. E ela não soube explicar, ela não soube apresentar documento, ela não soube explicar através de alguma normativa, ela não conseguiu nos explicar isso. O senhor assistiu a esse momento da CPI? Não lembro exatamente. Eu vi o depoimento todo, não consigo identificar, retirar este momento especificamente. Mas eu estou lhe relatando a boa fé que o senhor acredita nos seus servidores. Gostaria que o senhor também me desse esse direito da boa fé ou então podemos buscar também esse momento, caso o senhor queira, podemos pedir aqui para que seja separado e apresentar ao senhor. Ela não consegue dizer tecnicamente aonde está escrito que a vacina da reserva técnica pode ser utilizada para vacinar os servidores da saúde. Gostaria de saber qual que é a sua avaliação a respeito disso. A avaliação é que tendo chegado o expediente sem nenhum óbice, sem nenhuma oposição à utilização e tendo passado pelos órgãos internos que tratavam de controle com a possibilidade de execução levando em consideração também a possibilidade de vacinação de todos os servidores baseado em outros normativos e documentos não havia como presumir uma fé e não executar o que já havia inclusive vindo de outras instâncias e assim foi feito. O senhor disse que o ritmo era muito frenético e acredito que era mesmo eu tenho certeza que o secretário de saúde o adjunto o chefe de gabinete todos trabalham muito é uma pasta muito pesada mas isso não exclui a responsabilidade do senhor de controle em cima da sua equipe e a análise de boa fé não dá à sua equipe uma condição de excluir que o senhor tenha condição de questioná-los de contrapô-los inclusive de desautorizá-los porque na hierarquia se não tivesse essa ascendência hierárquica não precisaria nem do senhor nem do doutor Carlos Eduardo lá bastaria equipe técnica e eles automaticamente tomariam as decisões e cumpririam não seria uma democracia seria uma tecnocracia nós estamos numa democracia onde pessoas escolhidas por critérios democráticos tomam as decisões sob orientação técnica mas com poder de ascendência o senhor não estava lá como um técnico da pasta estava lá como alguém nomeado para a pasta por critérios democráticos o senhor em nenhum momento ou seu superior doutor Carlos Eduardo avaliaram questionaram ou discutiram porque me parece uma coisa muito óbvia assim olha vamos vacinar está certo eu tenho dito isso sempre eu parto do pressuposto sempre da boa fé das pessoas e na dúvida de dar a razão às pessoas então vamos dar a razão que tudo fosse feito de maneira correta até aquele momento nenhum momento se questionou olha de onde vai vir essa vacina de qual de qual grupo de vacina em nenhum momento os senhores questionaram isso isso era discutido como eu disse no colegiado e a partir do momento que se apresentavam antes de da discussão para que se formalizasse eram apresentados argumentos substanciais argumentos que davam podiam que eram capazes quais foram esses argumentos é isso que eu não entendi se eu podia nos contar eu não estava lá nessa reunião colegiada nós pedimos as como é que chama as as atas das reuniões elas nas atas das reuniões não percebemos o momento em que isso foi discutido o senhor é um um homem um operador do direito um homem preparado se o senhor puder nos apresentar na ata o momento que isso foi discutido foi deliberado porque nós não conseguimos encontrar isso na documentação que nos foi disponibilizada em qual momento quem deu a ordem o que foi orientado por quem em que momento a discussão como eu disse era deliberada a formalização naturalmente isso é público e notório era pelo titular da pasta mas isso era deliberado isso era discutido e a diretora de agravos transmissíveis baseada na orientação na disposição legal de vacinação de todos os trabalhadores da saúde e fornecimento dessas vacinas com possibilidade legal de execução dessas vacinas dá a informação de que essas vacinas podem ser utilizadas baseada no conhecimento técnico dela há um expediente como eu disse como eu disse que passou pelos órgãos internos controladoria setorial e assessoria jurídica feito isso e formalizado foi executado os documentos qual das duas Janaínas é responsável ou foi responsável por essa decisão a diretora de agravos transmissíveis é a última Janaína que esteve aqui ela então o senhor considera responsável por essa decisão de utilizar as vacinas do tecnicamente a informação é de diretora de agravos transmissíveis ela é responsável ela tem a gestão pelo decreto Janaína Almeida né Janaína Fonseca pelo decreto de organização da Secretaria de Estado de Saúde essa gestão cabe ao diretor de agravos transmissíveis eu recebi eu gostaria de pedir até porque chegou hoje então provavelmente o senhor ou a sua defesa não tiveram a oportunidade de ter acesso a esse documento chegou hoje foi registrado hoje em ata e eu farei a leitura nem os membros dessa CPI ainda tiveram relatores outros membros então farei a leitura na íntegra do documento ofício número 65 de 2021 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte datado do dia 4 de maio de 2021 e recebido por essa presidência hoje quinta-feira 6 de maio na abertura dos trabalhos excelentíssimo senhor presidente em resposta ao ofício supracitado enviado por vossa excelência a essa secretaria a respeito de possíveis tratativas realizadas com a Secretaria de Estado de Saúde para autorizar o acesso ao sistema de informação do Programa Nacional de Imunização Novo SIPMI PNI esclareço que nunca houve tratativas entre o município de Belo Horizonte e a Secretaria de Estado de Saúde com esse objetivo esclareço ainda que para vacinar em Belo Horizonte seja contra sarampo influência covid-19 ou qualquer outra vacina objeto da campanha é necessário que se tenha o cadastramento de vacinadores por parte do município para a criação de uma sala de vacinação essa liberação segue as orientações diretrizes do Ministério da Saúde e é procedimento rotineiro nas campanhas de vacinação não existem por parte da Secretaria Municipal de Saúde autorizações específicas ou liberações de senha o público vacinado é de responsabilidade desses vacinadores cadastrados na sala de vacinação além disso eles têm também como responsabilidade registrar nominalmente todos os vacinados no sistema do PNI é importante esclarecer que as doses e esse é o ponto que eu gostaria de me referir agora é importante esclarecer que as doses utilizadas pelo Estado para vacinação de servidores não foram repassadas pela Prefeitura de Belo Horizonte também não foi solicitada nenhuma autorização nem informado ao município quais pessoas seriam vacinadas e de qual vacina se tratava sem mais para o momento aí vamos para os rapapés tradicionais respondidos pelo senhor Hércules Guerra procurador municipal assessor jurídico chefe da AJUSMSA a vacina pertence a alguém ela tem um dono como tudo no serviço público se a gente pegar esse computador aqui está aqui patrimônio da Assembleia Legislativa número 038 400 alguma coisa está aqui é um patrimônio da Assembleia de Minas as vacinas também são um patrimônio de algum ente federado o senhor considera que a vacina pelo seu conhecimento técnico ela pertence a quem o Programa Nacional de Imunizações a lei federal a que eu me referi dá a coordenação a supervisão ao Ministério da Saúde como é um imunizante principalmente nessa situação trazido para a imunização de toda a população brasileira me parece que a execução é do município mas pertence ao povo brasileiro através da União Federal como consta da lei federal 6259 quando o governo federal ele compra um trator para distribuir para um município esse trator pertence ao governo federal no momento da compra e depois ele é doado ou para o estado ou para o município a partir do momento que ele é doado ele não pertence mais ao governo federal e o senhor como operador de direitos sabe bem disso quando compra uma vacina também ela é do governo federal depois ela é doada para algum ente federado ela não continua pertencendo ao patrimônio da União ela passa a integrar o patrimônio do estado ou do município o entendimento da doutora Joseli que esteve aqui dito em depoimento nessa casa na condição de convidada é de que a vacina é um patrimônio do município a partir de normativa que estabelece isso desde o ano de 1993 é esse o entendimento legal e jurídico também foi o entendimento jurídico do presidente do Cosemes que esteve aqui que a vacina pertence ao município qual é o entendimento do senhor como ex-secretário adjunto e como procurador do estado de Minas Gerais a quem pertence a vacina eu reitero como consta da lei 6259 que a coordenação é do ministério da saúde a operacionalização é dos municípios certamente há tratativas no âmbito da administração pública para o repasse desses imunizantes mas reitero reafirmo que a minha interpretação ainda que seja uma interpretação literal é o que é extraído da lei a senhora Janaína que esteve aqui ela nos informou que todas as vacinas que são de reserva técnica ao não serem usadas como reserva técnica elas são enviadas aos municípios e o entendimento dela também como técnica da área é que as vacinas também pertencem aos municípios então nós tivemos aqui vários depoimentos profissionais qualificadíssimos que entendem de saúde pública muito mais do que nós que entendem que as vacinas pertencem aos municípios o senhor me permite o meu entendimento é que o senhor foi evasivo nessa resposta até porque me parece não querer concordar com essa posição de vários como um direito de defesa que o senhor tem eu recebo um ofício da prefeitura de Belo Horizonte dizendo que a vacina que esse processo não foi pactuado com a prefeitura de Belo Horizonte e que a prefeitura de Belo Horizonte não colocou essas vacinas à disposição do estado então eu questiono se a vacina pertence aos municípios aos 853 municípios de Minas se o estado é apenas um ente logístico para fazer a vacina sair do governo federal e ser distribuído para os municípios se não há nenhuma decisão normativa de liberação que diz que a vacina utilizada para a reserva técnica pode ser utilizada para a vacinação dos servidores da saúde da onde surgiu e quem decidiu que essa vacina poderia ser utilizada para tal porque me parece um caso aqui de peculato de um bem público que pertence a uma prefeitura e que foi desviado por algum servidor em algum momento é a minha interpretação nesse momento bom o senhor só me perdoe sobre a evasiva essa não foi a intenção na verdade eu dei a resposta baseada numa interpretação legal de toda sorte a informação que é trazida e o senhor mesmo falou não chegou ao conhecimento é uma informação unilateral e a informação que veio da diretoria de agravos transmissíveis é que houve o contato sim com a prefeitura houve essa remessa essa autorização para as vacinas e há salvo engano uma nota informativa do ministério da saúde número 1 de 2021 não tenho certeza que trata justamente das operacionalizações no âmbito da informática do computador e a partir do momento da utilização da senha e segundo a própria diretoria de agravos transmissíveis de que foram informados aqueles que foram vacinados que essa autorização estava sim dada a partir dessa nota informativa com relação ao ofício ele faz menção apenas a não ter havido o contato entre as secretarias me parece que essa informação sim é procedente porque a própria diretoria de agravos transmissíveis a diretora que disse que a conversa dela em relação a esse pedido de autorização não foi no âmbito de corredor não formalizou de modo que o que parece que vem do ofício que pode ser extraído de modo incontroverso é que esse contato ele eventualmente não existiu mesmo como a própria diretora disse aqui que ela não fez esse contato se não através de uma diretora de uma funcionária da utilização da senha a partir daí do fornecimento dos nomes que caracterizariam então a partir dessa nota informativa do Ministério da Saúde autorização para tanto o senhor gostaria de ter acesso ao documento nesse momento acho que não até coloco à disposição claro se o senhor queira ter acesso conversar inclusive com o seu advogado é um direito que o senhor tem o senhor gostaria podemos interromper a sessão inclusive o senhor ter acesso e conversar com o seu advogado se assim desejar eu acho que está suficiente porque a informação que vem é no sentido de que não houve o contato entre elas e no mais de que isso realmente não teria gerado nenhuma consequência por conta da ausência de contato que a própria diretora de agravos transmissíveis mencionou aqui tendo dito que isso o eventual pedido de autorização não chegou formalmente porque foi uma conversa de corredor pois é mas é isso que me espanta muito eu fiquei muito assustado com essas questões de conversa de corredor numa secretaria de estado de saúde no momento de pandemia da maior crise epidêmica da história recente se Deus quiser a pior que veremos na nossa geração porque eu espero que não tenha outra pior do que essa ela diz que o gabinete não permitiu um contato com a secretaria o senhor diz que isso foi uma informação extraoficial de uma maneira a desqualificar essa informação na verdade eu me referi a fala dela ela disse isso não eu estou repetindo o que ela disse sim então é nós temos que partir de algum ponto aqui ponto que eu parto é informação extraoficial não documental ela tinha valor ou não tinha valor dentro da gestão dos senhores em tratativas de jurídicas realmente há tratativas pré formalização do ato que acontecia e a partir do decreto de competências eram essas conversas entre as áreas técnicas mas depois esses atos eram-se formalizados existe um expediente referente à vacinação como eu já me referi anteriormente então se era formalizado eu gostaria de ter acesso à formalização de onde viria essa vacina para vocês serem vacinados porque ela tinha que vir de algum lugar sim e aonde é que está a formalização disso nesse expediente a que eu me refiro é o expediente que deve ter essa informação qual o expediente? um expediente C realmente não lembro do número são vários números mas o expediente C que tramitou e tratou da vacinação isso é muito importante esse expediente é muito importante mas até agora nós não tivemos acesso a ele o senhor não lembra dele isso é importante para a defesa do senhor eu não lembro eu não lembro de detalhes até porque o senhor poderia nos enviar esse expediente? eu não tenho eu não sou mais parte da secretaria eu não tenho esse acesso o senhor poderia nos dar o número a data o número o número realmente deputado doutor Marcelo olha o senhor sabe muito bem essa CPI vai ter que expedir um parecer um relatório que vai ser enviado ao Ministério Público a doutora Joseli aos demais membros do Ministério Público da Saúde ao procurador-chefe e esse ponto é fundamental esse ponto pode ser o ponto a levar a absolução do senhor do senhor Carlos Eduardo ou não então enfim mas nós não temos ele esse expediente não chegou a pessoa que aqui esteve responsável pela pasta não citou esse expediente não soube nos explicar de onde veio a orientação e quem deu a orientação de que aquela vacina poderia ser utilizada para tal fim simplesmente de maneira documental não há não há nenhum documento nós não recebemos essa CPI não tem nenhum documento o senhor como ex-secretário não se lembra qual é esse documento e a pessoa responsável pela área não tem o documento não soube informar e não soube dizer sobre isso aqui o que o senhor não sugere num caso desse até pelo bem da sua defesa o órgão acusador que vai produzir as provas ele tem o poder de requisição mas como é que eu vou requisitar nós já requisitamos todos os documentos não chegou aqui perguntei ao senhor que é secretário foi secretário da pasta o senhor não se lembra qual documento é esse o número dele nós estamos falando aqui gente do bem mais cobiçado pela humanidade hoje que é a vacina o bem mais cobiçado pela humanidade e ninguém sabe desse documento deputado Zé Guilherme quem esteve aqui não conhece ele não conhece ninguém ninguém tem esse documento sabe dizer qual foi esse documento essa normativa questiono a nossa assessoria técnica se há esse documento se tem esse documento peço para que seja feito um pente fino na documentação que foi chegada peço também a colaboração apesar de não haver nenhuma obrigação técnica disso mas a colaboração do Ministério Público se tiver acesso a esse documento que também nos ajude a identificar porque nós não conseguimos identificar vamos inclusive fazer um requerimento que é um requerimento difícil de se fazer porque não há o senhor não tem conhecimento do número do documento a pessoa que esteve aqui antecedendo o senhor e era responsável específica por essa pasta não citou esse documento e não sabe não soube explicar de onde que veio essa decisão então eu tenho até dificuldade de colocar no requerimento o que nós estamos pedindo o senhor ia falar pode ficar à vontade não ia falar não o presidente do COSEMES que esteve aqui o senhor falou muito sobre a questão da deliberação colegiada o seu antigo chefe doutor Carlos Eduardo quando esteve aqui não em CPI mas em em visita a essa assembleia também disse muito da decisão colegiada ele entende que a estruturação do processo de vacinação extra-muros como foi chamado pela equipe técnica que isso deveria ter sido passado pelo COSEMES que não passou e ele não reconhece essa decisão como uma decisão colegiada foram falas dele aqui como é que o senhor vê essa posição dele o senhor discorda dele o senhor acha que a decisão foi colegiada ou quando o senhor se refere a colegiado o senhor se refere ao colégio interno da secretaria e não ao COSEMES com todo o respeito Eduardo ele é muito técnico mas me pareceu uma fala paradoxal porque apesar de ele ter falado que deveria ter passado ele falou que isso deveria ser feito à descrição do gestor que era um ato discricionário do gestor e aí é um paradoxo porque se há descrição ela não precisaria passar pela comissão intergestor de bipartite e em verdade sendo um documento interno os memorandos que não inovam como eu já falei eles não inovam em relação a deliberação 3314 não há alteração ela como documento interno e sendo um ato discricionário nas palavras do próprio presidente me parece que não deveria ter passado pela comissão intergestor de bipartite o deputado Cássio tocou num ponto muito importante que me chamou muita atenção é que para vacinar mesmo a equipe interna de vocês uma ordem deveria ser seguida vou repetir o termo que eu tenho usado aqui muitas vezes direito à vacina todos temos eu tenho o senhor tem o doutor Sade que está aqui tem o deputado Zé Guilherme tem inclusive fazer aqui uma cobrança pública que ele tem direito a segunda dose que já está na idade a dose não foi disponibilizada para ele ainda todos nós temos o direito mas todos nós temos que seguir uma escala uma pessoa de 69 anos não pode ser vacinada antes de uma pessoa de 71 anos o senhor concorda com isso? concordo então esse mesmo critério em analogia ele deve ser seguido dentro dos servidores da saúde também todos tinham direito mas todos na sua ordem e na sua vez levando-se em conta eu não tenho esse convencimento técnico ainda mas tendo boa vontade e partindo do princípio da dúvida para o réu tendo boa vontade levando-se em conta que a normativa 6 e a normativa 7 seriam adequadas corretas do ponto de vista jurídico vocês estabeleceram ali uma ordem de vacinação e eu concordo com o deputado Cássio e eu não consegui entender ainda o que que levou dentro dessa lógica dos senhores de que todos tinham direito a chegar a decisão já que todos tinham direito vocês deveriam então ter separado todas as vacinas para todo mundo e vacinado todo mundo por que que não fizeram isso então? eu não consegui entender essa parte a estratificação a gente tinha também esse percentual da reserva técnica e aí me parece que é a questão e isso que era disponibilizado para a Secretaria de Estado de Saúde que por disposição legal poderia executar com relação a lista disposição legal que ainda não nos foi apresentada aqui é o artigo 4º parágrafo 1º da lei 6.259 que daria o direito da o dispositivo o dispositivo menciona a possibilidade de execução pelas secretarias das unidades federadas mas com a utilização das vacinas da reserva técnica é essa disposição que eu ainda não consegui compreender e que ninguém me apresentou ainda e o critério como a que vossa excelência faz referência esse critério ele procurou ele foi seguido a partir da estratificação da própria estratificação na lista perguntou se tinha mais qual era a idade se tinha comorbidade se estava em trabalho de campo tem os critérios estabelecidos e isso seguindo esses critérios objetivos se considerando que todos os trabalhadores devam ser vacinados isso foi fornecido para que as chefias de modo objetivo indicassem as chefes que estiveram aqui não entendiam de maneira nenhuma que o critério era objetivo a dona Virginia por exemplo que esteve aqui na terça-feira creio que o senhor tenha assistido ela disse aqui claramente olha eu não me sinto não me foi dito que era minha responsabilidade dizer quem seria vacinado ou não foi me dado apenas uma planilha para responder a situação funcional de cada servidor e aí vem uma questão muito contraditória porque a primeira Janaína a que nos recebeu na câmara fria o nome dela é Janaína Passos a Janaína Passos nos disse aqui que a responsabilidade do filtro e esse foi o termo que ela usou da filtragem seria da outra Janaína a Janaína Fonseca acho que é Fonseca Fonseca a Janaína Fonseca por suas vezes nos disse aqui o seguinte olha a minha avaliação era simplesmente o seguinte o chefe mandou eu confiro se é servidor da saúde mesmo tudo mas eu não faço uma análise qualitativa quanto a questão então as duas Janaínas disseram que não cabia a elas uma análise qualitativa e a senhora Virginia que era uma das chefes dizia que também não cabia a ela uma análise qualitativa o senhor está me dizendo que para definir dentre os 1800 quais 800 seriam vacinados passava por uma análise qualitativa quem fez afinal de contas a análise qualitativa se o setor de execução da vacina não se entendia responsável pela análise qualitativa e um dos setores que é o setor de comunicação entendia que não cabia a ele a análise qualitativa quem fazia essa análise qualitativa a estratificação inclusive pelo decreto de competência é da subsecretaria de vigilância e da diretoria de agravos transmissíveis então elas não cumpriram o papel deles isso é o objetivo bom eu com todo respeito deputado eu acho que cabe a elas eu não posso falar por elas com relação a esclarecimento até porque as duas são investigadas me parece mas está no decreto de competências o cabimento a diretoria de agravos transmissíveis e efetivamente aqueles que preenchiam os quadris era exatamente isso era preencher quadrinhos daquilo que já veio os critérios estabelecidos tem mais de tantos anos está em campo os critérios eram estabelecidos de acordo com o que era enviado da diretoria de agravos transmissíveis então no seu entendimento como secretário adjunto como chefe hierárquico delas é que isso era uma obrigação delas dentre a dona estou dando o exemplo da dona Virginia mas nós tínhamos outras chefias estou dando o exemplo da dona Virginia porque ela esteve aqui e eu quero fazer esse comparativo claro dentre a dona Virginia e as senhoras do setor de agravos a responsabilidade não era então dentro da estrutura organizada pelos senhores da senhora Virginia de decidir quem vacinaria quando de que forma mas deveria ser do setor de agravos e na verdade não é uma opinião minha só fazendo uma ressalva em relação ao que o senhor mencionou está como eu mencionei do decreto de competências o decreto é o 47769 e esse decreto estabelece quem faz o que isso deveria vir de lá aquela estratificação que foi feita e salvando mais uma vez decorrente e sem inovação da deliberação 3314 do programa nacional de imunizações vem com a estratificação a partir dessa estratificação os chefes recebem a lista e preenchem quadros é isso que aconteceu mas elas entendem que essa responsabilidade não era delas e quem mandou entende que também não tinha essa responsabilidade o senhor entende que de alguma maneira houve uma falha nesse processo a falha a falha até por apreço ou contraditório e as investigações que estão sendo feitas ela deve eu mencionei aqui boa fé mencionei algumas coisas elas devem ser feitas feitas a posterior existe até um processo administrativo já nesse sentido mas uma posição do senhor como ex-chefe dela eu não posso superior hierárquico mas antecipar juízo de valor com todo respeito deputado mas eu estou perguntando o seu juízo de valor o senhor era chefe da pasta mas tem uma apuração feita pela controladoria o senhor não tem uma opinião a respeito disso não tem a gente precisa ver as provas ver sinceramente eu não posso antecipar esse juízo de valor eu estaria cometendo até uma eu não posso falar se era culpado ou se não era culpada como nós estamos aqui seria mesmo uma situação que nós estivéssemos desde já culpados algumas vezes alguns apontamentos seria a mesma coisa não eu não estou fazendo esse juízo de valor não estou perguntando a opinião de alguém que era chefe da secretaria que nesse momento para mim é a mais importante do estado de Minas Gerais para entender qual que é a posição dele sobre o funcionamento da secretaria que ele dirigia é isso que eu estou querendo eu quero a opinião e a posição clara de quem dirigia uma secretaria sobre o funcionamento da secretaria que o senhor era um dos responsáveis por ela o senhor está me indagando em relação a isso isso será como eu falei apurado em processo administrativo nesse momento eu não posso emitir juízo de valor o que eu disse é que tecnicamente a informação veio da diretoria de agravos transmissíveis que tem a atribuição por disposição legal mas deixando muito claro então eram quantos chefes que deveriam mandar essas listas para o setor de agravos o senhor se lembra são muitos porque só de subsecretarias nós temos cinco aí embaixo das subsecretarias nós temos superintendências que são de números variados abaixo das superintendências temos diretorias abaixo das diretorias temos coordenações então o número sinceramente eu não consigo lembrar assim uma coisa me chamou a atenção assim sua ex-subordinada superintendente de Belo Horizonte ela disse aqui que faltaram vacinas para as pessoas dos itens 1, 2 e 3 da equipe dela ela mesma não foi vacinada e ela me parece todos tiveram essa concordância ela hierarquicamente para a equipe de Belo Horizonte ela estava no mesmo nível hierárquico o senhor e o senhor Carlos Eduardo estavam para o estado de Minas Gerais e ela disse olha eu mesmo não me vacinei porque não tinha vacina quantitativo não foi suficiente quais foram os critérios que levaram para os senhores decidirem que seria o número x para Belo Horizonte e x mais y para o núcleo central qual foi o critério técnico objetivo para isso as informações técnicas trazidas da superintendência regional de Belo Horizonte foram feitas e com aporte de informações da própria superintendência de Belo Horizonte então o critério foram as informações trazidas e eu acho que vale a pena fazer uma ressalva foi mencionado no item 3 estão os integrantes da farmácia eles foram todos vacinados e com relação a Débora com todo o respeito que eu tenho a Débora ela não foi vacinada e nem deveria ela estava em teletrabalho ela disse isso aqui uma outra questão eu inclusive fui surpreendido por isso não tinha essa informação até então no dia que a senhora Janaína esteve aqui depondo ela relatou o processo do aeroporto de Confins que foram vacinadas ali 5 pessoas eu até do meu ponto de vista eu não vejo muitos problemas naquelas 5 pessoas vacinadas entendo aquilo ali como um bom exemplo para a sociedade para mostrar a importância para a sociedade o seu chefe doutor Carlos Eduardo ele disse aqui que ele vacinou para dar um bom exemplo para a sociedade ele disse isso a essa assembleia como um servidor público naquele momento empossado no seu cargo então ele estava aqui como obrigação de dizer a verdade sendo sabatinado pelo parlamento do estado dona Virginia disse que em nenhum momento ele pediu para que fosse filmado exposto apresentado divulgado ele não pediu para dar nenhuma visibilidade a vacinação dele como pode alguém que se disse vacinado para dar um bom exemplo tornar isso um ato privado e sem nenhuma orientação para que fosse tornado público deputado com todo respeito eu também vou me resguardar porque eu acredito que essa é uma pergunta que deva ser respondida por ele ele em algum momento comentou com o senhor que pretendia dar visibilidade ao ato não entrou nesses detalhes o senhor era o adjunto dele então ele em algum momento chegou assim ô Marcelo nós temos que ser exemplo para a sociedade vamos filmar vamos transmitir a nossa vacinação vamos fazer uma live ele era muito ativo nas redes sociais o senhor também vi até que o senhor tinha um fã clube pessoas que gostavam eu soube depois sinceramente achei até usando imagem minha enfim então usando essa notoriedade que os senhores tinham em nenhum momento foi ele discutiu com o senhor a possibilidade já que era para dar exemplo na visão dele e partindo da boa fé do que ele disse eu acreditando nele ele em nenhum momento chegou a discutir com o senhor como é que seria feita a transmissão foto vídeo colocado em rede social desse bom exemplo que ele queria dar não houve discussão nesse sentido de toda sorte a deliberação foi publicada e o deslocamento e as pessoas que estavam na central estadual de rede frio foi feito de uma forma de modo extensivo todas as autoridades de primeiro escalão que eu conheço no Brasil que foram vacinados ministro Paulo Guedes o prefeito de Belo Horizonte prefeitos interior afora todos eles deram publicidade a sua vacinação os senhores como gestores da saúde não acharam importante dar publicidade até por isso havia discussão eu confesso aqui que na minha casa nós tivemos uma discussão árdua com a minha mãe meu pai estava doidinho para tomar vacina minha mãe não acreditando naquela história de que vacina que as teorias da conspiração mais absurdas eu tive que ligar para infectologista para botar no telefone para falar com ela para desconstruir esse absurdo que tentaram colocar na cabeça de algumas pessoas e que funcionou com algumas num determinado momento com a minha própria mãe os senhores como autoridades da saúde em nenhum momento pensaram em o trabalho da assessoria de comunicação falaram sobre isso nada não houve não houve ostensividade talvez da forma como o senhor está mencionando mas isso não foi escondido foi mencionado foi dito as pessoas sabiam servidores mas também não foi publicizado é a assessoria de comunicação ela ficou envolvida numa série de outras questões e a própria assessoria de comunicação a despeito de alguns de comentários em relação a legitimidade da vacinação ela esteve envolvidas em vários eventos da própria vacinação e acredito que deslocar uma equipe da assessoria de comunicação não podendo haver aglomeração e com número delimitado talvez fosse a indicação para não se fazer mas não houve isso não foi feito de modo se a secretaria de educação tivesse soltado uma nota eu sou jornalista trabalho com isso há muitos anos se tivesse soltado uma nota de duas linhas no twitter no facebook no instagram ou nas assessorias de imprensa duas notas o secretário Carlos Eduardo o secretário Marcelo vão se vacinar tal dia tal hora em tal local todo mundo que está aqui eu tenho certeza absoluta que estaria lá certeza não precisaria nem gastar equipe para ir lá tirar foto toda a imprensa iria dar publicidade a esse evento o senhor não acredita nisso? me parece que foi um ato normal era assim feito nas outras vacinações na febre amarela não tinha a febre amarela foi tão acho que eu estou tentando entender o seguinte ele disse que era para dar exemplo e dar exemplo sem ninguém da imprensa foi chamado se dar exemplo sim por isso que eu volto ao começo da minha pergunta talvez seja o caso de indagar do próprio Carlos Eduardo será indagada o senhor não foi para dar exemplo não eu fui porque chegou o meu momento o senhor não tinha o mesmo objetivo dele de dar um bom exemplo não era isso eu fui para seguir o programa nacional de imunizações foi o que eu fiz eu fui chamado pela vigilância esse é o momento de vacinar eu fui e vacinei quem o colocou na lista de vacinação de quem foi a decisão do senhor Carlos Eduardo do senhor mesmo não como eu mencionei essa lista foi enviada e a própria secretária a subsecretaria de vigilância e a diretoria de agravos transmissíveis nessa estratificação ia convocando e nós íamos lá então na verdade Marcelo já foi o dia de vacinar eu fui e vacinei nós percebemos pelas listas que foram enviadas tanto de servidores que foram vacinados quanto de servidores que não foram vacinados que há um descompasso entre a normativa 7 e a vacinação e a ordem de vacinação desses servidores a senhora Virginia inclusive disse aqui nos passou uma cópia do e-mail que ela alertou a subsecretaria de vigilância que não estava sendo cumprida a ordem pessoas estavam sendo chamadas na ordem que não era correta quais as medidas foram tomadas para que aqueles critérios objetivos de 1 a 8 fossem cumpridos as listas eram fornecidas pelos chefes e a diretoria de agravos transmissíveis e a subsecretaria de vigilância como mencionei iam convocando essa era a forma como as pessoas iam para a vacinação a vacinação começou no dia 19 dessa estrutura mais robusta o senhor era item 4 acredito eu já estou dizendo que o senhor era item 4 porque foi o que eu ouvi de todo mundo mas vamos lá o senhor se considera qual item ali na 1 a 7 eu posso a vontade eu estou no item das pessoas que foram a campo eu estava nas forças tarefas e estive nos hospitais como eu já mencionei então é de fato o item 4 como vários disseram o que consideravam os senhores quando o senhor foi vacinado no dia 19 o pessoal da farmácia de minas por exemplo que é o item número 3 e alguns servidores das atividades centrais regionais de regulação e assistência e até mesmo alguns da rede frio pelo que nós conferimos nas vacinações ainda não haviam sido vacinados por que o senhor como secretário foi vacinado no dia 19 sendo o item 4 sendo que algumas pessoas dos itens 3, 2 e 1 ainda não haviam sido vacinados nessa data só para reiterar como eu já tinha dito no começo o próprio memorando 7 ele discrimina uma parte para a superintendência regional de Belo Horizonte que tem uma estrutura replicada da Secretaria de Estado de Saúde e uma parte para a área central essas áreas não se confundem o item 3 que se refere a superintendência de Belo Horizonte já havia sido toda ela vacinada eu concordo com o senhor que as áreas não se confundem mas no momento que os senhores deliberam como o senhor mesmo disse como a vacina que era escassa como uma vacina que era de pouca quantidade e os senhores deliberam buscam essa responsabilidade de deliberar criando uma norma de 1 a 8 porque o entendimento que nós temos aqui e foi um entendimento apresentado pelo Ministério Público quando esteve aqui é que essa ordenação de 1 a 8 era desnecessária era só seguir o plano nacional de imunização no momento que os senhores soltam uma deliberação renormatizando isso e criando um critério interno esse critério deveria ter sido seguido porque senão fere a norma superior e pelo que eu me lembro qualquer normativa infra ela tem que meter a supra está certo doutor SAD do ponto de vista da análise da técnica jurídica então se os senhores soltaram uma normativa ela deveria ser cumprida cumprindo a de cima então no momento em que vocês soltaram essa normativa na minha avaliação pelo menos do ponto de vista técnico é difícil entender como que falta para o nível 3, 2 e 1 e atende o nível 4 porque a decisão de separar nesses dois grupos também foram dos senhores isso não foi observado quando foi feito o processo foi observado o programa nacional de imunizações como eu já disse algumas vezes menciona todos os trabalhadores da saúde a parte da superintendência de Belo Horizonte cabe a sua própria gestora a parte da área técnica e isso foi feito e a parte da área central foi feita também baseada em critérios técnicos e aqueles que estavam na linha de frente que foram mencionados estavam todos vacinados não foi o que nós percebemos pelos documentos enviados e até pelos depoimentos há aqui uma divergência profunda do que nós recebemos do que nós ouvimos aqui do que o senhor está dizendo nesse momento ir a campo é importante para o secretário para o secretário adjunto para quem ocupa essa posição é fundamental é decisivo eu reputo muito importante houve conversa com secretários municipais e a situação em Coromandel especificamente no Triângulo em Uberlândia nós tivemos ela era caótica por que que os senhores decidiram então manter uma superintendência em Belo Horizonte alguém no cargo de superintendente de Belo Horizonte que trabalhou 100% do período em home office se é importante para quem ocupa essa gestão e há 5 minutos o senhor concordou que é correlato ao do senhor para Belo Horizonte para o estado por que que vocês decidiram então manter em home office alguém tão importante cuja esse tipo de visita é tão fundamental na verdade apesar de replicar naturalmente a estrutura é muito menor porque a secretaria abarca todo o estado e a superintendência de Belo Horizonte só se refere a Belo Horizonte e com relação a presença dela em home office as razões foram dadas pela própria para que assim permanecesse sim mas vocês não consideraram em nenhum momento pela importância nós estamos falando da capital do estado nós estamos falando da maior cidade de Minas Gerais ter à frente desta pasta alguém que tivesse condição já que o senhor considera o senhor foi vacinado estou pegando a lógica que o senhor me disse que o senhor foi vacinado porque o senhor ia para a linha de frente o senhor está dizendo que considerava importante ir para a linha de frente então a pessoa que cuidava disso em Belo Horizonte não era importante ser alguém que tivesse condições de estar na linha de frente reputo que sim e essa foi a razão para que houvesse a vacinação e essa é a razão pela qual o Programa Nacional de Imunização estabelece que os servidores devem ser vacinados na frente para a preservação da força de trabalho de saúde mas nós tínhamos uma superintendente de Belo Horizonte 100% em home office por razões provavelmente de comorbidade realmente não conheço a situação dela que deve ser vacinada para que possa retornar mas no entanto ela nos disse aqui que não teve vacina para tal ela estava em teletrabalho seguindo a ordem que foi estabelecida em dois memorandos que não são normas são documentos de informação interna tratam daquela estratificação e ela estando no momento em que não deveria ser vacinada não foi certamente se já não foi deve estar prestes a ser vacinada continua não fechando a conta se o senhor me permite por fim para eu passar para os meus colegas que certamente tem muitas questões a apresentar senhor Marcelo aproximadamente 35 vacinas pelo que nos consta foram utilizadas no aeroporto de Confins por servidores da saúde que ali estavam os senhores foram consultados sobre a utilização dessas vacinas essa também é uma informação que veio da área técnica e com a anuência da área técnica aquelas pessoas estavam aquelas pessoas que foram vacinadas estavam envolvidas diretamente na vacinação estando então naquela estratificação no momento de sua vacinação foi uma decisão formal alguém formalizou alguém contactou alguém falou sobre isso o senhor estava lá no aeroporto de Confins não não estava eu fui e fui embora o secretário estava me lembro de imagens dele lá o senhor sabe se ele foi comunicado falou secretário olha nós abrimos uma caixa de 40 vacinamos aqui os 5 que fizeram a vacinação e vamos sobraram aqui 35 foi oficializado por alguém aos senhores na verdade me parece que essa vacinação foi feita na central estadual da rede frio e formalizado posteriormente nesse expediente pela subsecretária de vigilância o senhor entende que essa decisão seguiu as normas técnicas cabíveis vindo da área técnica me parece que seguiu me chamou a atenção uma curiosidade o senhor é de juiz de fora né eu sou carioca e moro em juiz de fora solotado lá me chamou a atenção eu recebi uma informação não sei nem se é verdadeira por isso perguntarei ao senhor que o secretário teria pedido a pessoa que fez a vacinação foi uma servidora que estava na pasta que é de juiz de fora mas que não é uma enfermeira mas que não estava na ativa na atividade finalística dela naquele momento não era de enfermeira e que é de juiz de fora conterrânea dos senhores se me permite dizer que o senhor alguém de juiz de fora é conterrânea do senhor tenho certeza que é um orgulho uma honra para o senhor ser chamado de juiz forano por que ele escolheu essa pessoa de juiz de fora que nem era enfermeira da ativa para realizar essa vacinação deputado João como eu fiz anteriormente como é uma pergunta que trata especificamente da situação dele eu me reservo e gostaria que acho conveniente essa pergunta de ser feita ele e eu não respondi mas isso não foi tratado também com o senhor não foi deliberado em reuniões não tenho conhecimento dessa informação o senhor sabe se essa pessoa é do ciclo próximo do secretário tem alguma relação pessoal com ele sei de informações sei de relações institucionais sim quando eu falo relações pessoais relações pessoais profissionais sim relações profissionais essa pessoa foi trazida de juiz de fora para exercer um cargo na secretaria pelo secretário não sei dizer não sei dizer ela é da é uma pessoa da FEMIG e é uma pessoa que trabalha e conhece de gestão obrigado por enquanto me considero contemplado eu peço a assessoria que nos informe os deputados que estão inscritos com a palavra o deputado Roberto Andrade pelo tempo de até 10 minutos para os seus questionamentos eu destaco aos senhores deputados que apenas o deputado Roberto Andrade está inscrito até o momento aqueles que quiserem fazer uso da palavra por gentileza o façam o façam a inscrição bom dia a todos presidente João Vitor nosso relator deputado Cásso Soares doutor Cabral cumprimento também o doutor Sade que acompanha doutor Cabral um grande advogado do nosso estado aqui doutor Cabral nós estamos aqui em todos os depoimentos aqui sem exceção a grande discussão é a questão Prefeitura Municipal de Belo Horizonte Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais a responsabilidade de quem é a vacina da cessão da vacina para o município e autorização aí eu não sei se é autorização que é afinal de contas para o estado vacinar em nome do município pelo município fazer o serviço do município então isso ainda está muito mal explicar essa relação do município de Belo Horizonte especificamente nessa vacinação dos servidores do estado ainda não está clara pelo menos para mim nessa CPI eu já insisti aqui com o nosso presidente com os demais membros da CPI para ouvirmos o secretário municipal de saúde de Belo Horizonte mas eu te pergunto a relação quando o senhor era secretário de junto com a secretário porque às vezes também no momento eu também tenho dito muito aqui no momento de caos que a secretaria de saúde de Belo Horizonte principalmente a secretaria de saúde de Minas Gerais estava vivendo que ainda está vivendo nessa questão de pandemia essa questão de vacinação dos servidores não era não era o maior problema era o maior problema na falta de oxigênio na falta de vacina para milhões de mineiros mas essa relação da prefeitura de Belo Horizonte da secretaria com a secretaria de saúde de Minas Gerais era uma relação da parte técnica uma boa relação uma relação que estava preocupada com a população com os mineiros principalmente no caso da prefeitura de Belo Horizonte com a população de Belo Horizonte na questão da vacinação ou era uma relação que tinha algum problema de questões políticas que eu espero que não que poderia ter prejudicado a vacinação como um todo da população de Belo Horizonte e se essa vacinação em Belo Horizonte em algum momento em função de todas as informações desse desencontro desse desencontro nessa questão localizada dos servidores também acontece na questão das vacinações a gente tem lido nos jornais alguns problemas de vacinação nós estamos falando da capital de Minas Gerais alguns problemas na vacinação da prefeitura de Belo Horizonte que eu acredito que esteja acontecendo em outros municípios também deputado Roberto Andrade a relação me parece que é uma relação natural técnica não conheço exatamente detalhes mas me parece uma relação normal inclusive as técnicas mencionam que isso acontecia e aconteceu em outros processos de vacinação e até em vacinações também de algum impacto como da febre amarela então me parece que era uma relação natural uma relação normal digamos assim sem maiores problemas e quando o senhor menciona o problema sobre a localização de servidores o senhor pode repetir por favor eu não entendi a segunda parte da pergunta o senhor falou da relação entre as áreas técnicas e falou sobre problemas referentes a localização de servidores como é que era a vacinação a segunda parte o senhor fez uma segunda indagação não então era isso a relação entre eles era uma relação natural eu fiz a pergunta se essa relação era boa e se houve algum prejuízo para a população em função de uma boa ou ruim relação da prefeitura de Belo Horizonte com a secretaria de estado de saúde do estado de Minas Gerais não acredito que tenha havido prejuízo inclusive a notícia já foi tratada nessa CPI de vacinas até contingenciadas então não vejo dentro dessa relação técnica que tenha havido algum prejuízo o senhor disse aqui da importância do secretário do secretário adjunto do gabinete ir a campo esse ir a campo envolveu também ir a campo em reuniões com o próprio secretário de saúde de Belo Horizonte o senhor foi a campo a secretaria foi a campo vocês foram convidados ou tiveram reuniões com o secretário de saúde de Belo Horizonte o doutor Carlos Eduardo certamente vai responder mas ele tinha algumas vezes alguns contatos com o secretário Jackson para tratar de questões institucionais então é a notícia que eu tenho o senhor mesmo não teve nenhuma relação a relação era mais o próprio secretário foi como eu falei a minha substituição ela era eventual e nesses contatos algumas vezes por conta de restrição mesmo ele ia eu participava em algumas mas no contato com o secretário Jackson eu tive uma ou duas vezes ele tinha mais contato naquele formulário que é preenchido a definição dos servidores que foram foi enviado pelos departamentos para definir quem seria vacinado consta lá o nome o CPF a necessidade de ir a campo para preencher aqueles campos exato 60 anos de idade trabalho presencial contato com o público e atividade em teletrabalho isso era preenchido pelos pelos chefes daqueles funcionários e após preenchido a decisão de dentro desses critérios era de quem preenchia ou isso ia para outra escala superior para dentro desse critério que fosse preenchido fizesse essa definição como eu mencionei deputado o critério a estratificação já foi feita previamente quando ela vai para os gestores para os chefes imediatos ela é preenchida por quadros preenchido esses itens esses quadros ela retorna para a subsecretaria de vigilância e para a diretoria de agravos transmissíveis que a partir daí faz a chamada vai estratificando para que os servidores venham sendo vacinados doutor Cabral vocês tinham secretário vocês tinham reuniões regulares com o governador no momento desde a pandemia naturalmente nós estamos falando do governador do estado que era o principal problema do estado no momento continua sendo que é a pandemia mas que nível de informações que vocês achavam importantes naquele momento levar ao governador porque houve um momento de uma gravação que houve uma má interpretação de um colega nosso que houve inclusive combinado com o governador depois se esclareceu que não houve nada disso muito pelo contrário o governador teve uma manifestação porque já tinha uma informação da Contraloridade Geral do Estado de informação então qual a informação que vocês levam de relevância que o governador recebia essa questão dessa vacinação dos servidores em que momento chegou ao governador do estado porque isso é muito importante porque o governador do estado principalmente nessa gravação esse colega nosso quando uma interpretação dele equivocada ele disse que houve uma combinação com o governador depois a gravação deixou claro que essa conversa pediram para conversar com o governador que ele não deveria falar esse tipo de coisa ele falou mas realmente existe uma informação da Contraloridade Geral do Estado então ele teria que se manifestar em que momento que o governador teve conhecimento dessa questão desse problema que está sendo apurado que a gente não pode fazer nenhum pré-julgamento e o deputado João Vítio Xavier com muita sabedoria tem tido esse cuidado de não fazer nenhum pré-julgamento antecipado das pessoas que estão vindo aqui mas tem agido com a firmeza que deve ter o presidente de uma CPI então eu queria deixa eu me responder sobre a participação do governador nesse processo o secretário Carlos Eduardo é que despachava mais comumente com o governador e dava informações objetivas acerca da execução do programa nacional de imunizações então a informação do que eu tenho conhecimento é iremos executar o programa nacional de imunizações chegar no momento da saúde será executada a vacinação da saúde não sei precisar exatamente o momento mas a conversa era nesse sentido e despachava comumente iremos executar o programa nacional de imunizações em relação aos servidores da saúde ok seria isso presidente João Vítio muito obrigado obrigado deputado Roberto Andrade quero reiterar pela importância da oitiva que mais à frente após todos os colegas indagarem se vossa excelência necessitar como já fizemos de outras vezes será facultado o tempo a vossa excelência próximo inscrito ao deputado Ulisses Gomes queria apenas fazer duas questões importantes para o senhor seu Marcelo doutor Marcelo sabe-se que as vacinas utilizadas pela SES foram faturadas em nome da prefeitura de Belo Horizonte as vacinas que estavam na reserva técnica acabaram acabaram sendo faturadas também em nome da prefeitura de BH por que foram utilizadas pela SES como mencionei anteriormente deputado João Vitor em razão da manifestação da área técnica dessa possibilidade e a partir do momento que elas são faturadas e há assim para a utilização a autorização de acordo com a nota informativa do ministério porque esse é um grande ponto de contradição se a vacina é da reserva técnica ela não pertence em tese a Belo Horizonte ela pertence aos 853 municípios e está ali para socorrer um problema Santa Maria de Itabira enchente alagamento manda 200 vacinas lá para cobrir e garapé problema lá no freezer assalto a posto de saúde manda x vacinas para cobrir então a gente está tentando entender tecnicamente nossa equipe que tem uma ampla experiência na área de saúde com o PMI técnicos que são concursados da casa muito qualificados tanto com formação jurídica e de saúde eles não estão conseguindo identificar no PNI no plano nacional de imunização o espaço que dá para uma vacina que é enviada numa carga geral com uma quantidade para ser dividida para todos os 853 municípios fica uma reserva técnica onde está a legalidade da utilização desta reserva técnica que pertence aos 853 como carga para suprir de um município apenas nesse processo de vacinação isso ninguém conseguiu entender ainda do ponto de vista legal jurídico qual é o espaço para isso qual é a indagação desculpe gostaria que o senhor nos dissesse qual a normativa jurídica com base no PNI utilizada para essa decisão eu realmente não tenho conhecimento específico não me lembro mas provavelmente normativa do Ministério da Saúde ressaltando que a reserva técnica não sofreu prejuízo a ponto de determinadas vacinas aqui eu acho que na região metropolitana terem sido perdidas e ter sido atendido com a reserva técnica mas não é essa a questão a questão é a vacina ela sai do governo federal ela vem para dividir para os 853 municípios e isso é feito com critério populacional o senhor sabe bem disso como eu então por exemplo Minas Gerais tem 10% da população do Brasil então normalmente a cada carga de um milhão de vacinas Minas Gerais recebe 100 mil vacinas o número é proporcional o senhor concorda com isso? isso é o que é tecnicamente decidido no processo? exatamente a informação que temos é que a área técnica levou em consideração esse percentual e para atendimento eventual aos municípios sem que houvesse prejuízo e do que parece baseado numa normativa do próprio ministério então no momento em que a reserva técnica vem que a vacina vem para cá é separado 5% de reserva técnica todos os 853 municípios perderam 5% da sua carga vacinal é matemático isso você tira um pouquinho de cada um para formar os 5% então no momento que vocês utilizam a reserva técnica para vacinar pessoas que depois faturam para Belo Horizonte vocês criam um desequilíbrio do que Belo Horizonte está recebendo em relação aos outros 853 municípios ou não? a partir do momento que os municípios recebem um percentual que leva em consideração tanto o Quines quanto outros dados de cadastros federais para vacinação de sua população enquadrada no Programa Nacional de Imunizações eu compreendo que não há esse prejuízo tanto que a reserva técnica é efetivamente uma reserva e aquilo que se prestou para atender mas senhor Marcelo é uma reserva até o momento é como jogador de futebol ele é reserva enquanto ele está no banco na hora que ele entra no jogo ele passou a ser titular daquele jogo ali a reserva técnica ela é reserva mas no momento em que ela não é utilizada porque isso foi nos dito aqui pela senhora Janaína vocês tem lá um exemplo 10 mil vacinas na reserva técnica ela não foi utilizada ela entra de novo no cômpito global e ela é redistribuída para os 853 municípios dentro da proporção isso é tirado de uma conta inicial dos municípios e depois é devolvido para os municípios então nós estamos falando muito aqui deputado Roberto até de uma vacina que foi retirada do município de Belo Horizonte mas também tem o outro lado no momento a sua Ponte Nova perdeu alguma vacina com esse processo da maneira que ela foi feita a minha Caeté perdeu a Valadares da deputada Celise perdeu porque esse 5% pertence aos 853 municípios e talvez por isso secretário o Estado em nenhum momento ele é dono da vacina ele é apenas o distribuidor logístico o dono é o governo federal que passa o governo municipal e por isso são desses critérios há um desequilíbrio nesse processo é gerado um desequilíbrio nesse processo quando e até agora não foi apresentado o documento ou a normativa ou o encaixe jurídico dessa utilização da reserva técnica para isso cria esse desequilíbrio quando o senhor pega 5% utiliza na cidade Belo Horizonte aquilo que deveria ser dos 853 municípios aqui em Belo Horizonte está tirando dos outros 852 municípios do Estado é uma lógica matemática o senhor discorda dela? discordo porque com todo respeito eu discordo vossa excelência porque sou um democrata fica à vontade eu acho que nós teríamos que avaliar o prejuízo e quando nós tivemos a perda de vacinas no Estado de Minas Gerais houve o aporte de vacinas pela reserva técnica talvez o caminho para dar essa resposta é verificar efetivamente o prejuízo a conta que era feita pela área técnica resguardava aquilo que eventualmente precisasse atender os municípios e acredito que seja dessa informação a possibilidade de utilização para vacinação dos servidores do Estado mas na maneira ampla da interpretação analítica matemática a resposta já nos foi dada pela senhora Janaína quando ela nos diz que a vacina posteriormente quando não utilizada é enviada para os 853 municípios sabe-se a destinação dessa vacina e isso impacta nos 853 municípios do Estado e faço essa conta pela seguinte análise se esses servidores o plano nacional de imunização deixa eu pegar aqui a nossa assessoria nos passou o dado exato o artigo 11 do decreto que instituiu o plano nacional de imunização diz que a função das agências de vigilância epidemiológica órgãos locais executar investigação epidemiológica e ações de profilaxia decorrentes da mesma ou seja cabe ao órgão local executar a vacinação pela compreensão da sistemática normativa da vacinação a Secretaria de Estado de Saúde só poderia executar a vacinação se houvessem pactuações e decisões CIB houve um entendimento de um dos membros da CIB a CIB é uma comissão bipartite 50% da CIB discordou dessa pactuação então não houve pactuação CIB se uma das partes da CIB são duas partes Estado e municípios uma parte que são os municípios não considera que houve a pactuação ele desconsidera essa pactuação foi dito aqui por ele sentado no local que o senhor está então em relação a que não entendi desculpa em relação a esse processo de vacinação sendo feito diretamente pela Secretaria de Estado de Saúde nos moldes em que ela foi feita ele desconsidera ele disse que foi uma decisão pessoal discricionária do secretário mas que ele não se considera parte dessa decisão que deveria ser da CIB então o que eu tendo compreender o que eu tento compreender no momento é a CIB não considera legítima o pactuado essa decisão e isso foi dito aqui se só poderia ser feito através de deliberação CIB e não foi tomada a decisão CIB porque uma das partes disse aqui que não pactuou e não há nenhum documento que mostre essa pactuação dessa dessa organização os senhores tiraram dos 852 municípios vacina que era deles e colocaram em apenas um município que é o município de Belo Horizonte e digo isso até com uma outra lógica os servidores correlatos de juiz de fora terra do senhor foram vacinados com a carga da vacina que chegou em juiz de fora que foi previamente faturada para juiz de fora e não posteriormente vacinada para juiz de fora o servidor de governador Valadares terra da minha querida Celise foram vacinados com as vacinas que chegaram lá então esses municípios para a sua conta pessoal tiveram que contar com as vacinas que estavam lá eles não tiveram carga extra ao fazer isso os senhores criaram uma carga extra para o município de Belo Horizonte uma carga não pré-faturada mas pós-faturada para o município de Belo Horizonte o que eu estou tentando entender é qual normativa deu aos senhores o direito legal de fazer isso porque não foi deliberado pela CIB porque 50% da CIB não considera que foi e nenhuma outra normativa me foi apresentada eu gostaria de saber se o senhor tem alguma normativa que valida essa decisão de utilizar uma carga que em tese é dos 853 municípios num único município só para fazer se o senhor me permite um raciocínio em relação a juiz de fora em relação a juiz de fora e me parece que essa é a razão do Programa Nacional de Imunizações estabelecer trabalhadores da saúde porque se nós fizéssemos aqui uma distinção entre Estado e município como parece se através desse raciocínio os servidores da Superintendência de Juiz de Fora não seriam vacinados ou estariam em tese se apropriando das vacinas do município não senhor eles seriam vacinados com as vacinas pré-faturadas para a Prefeitura como aconteceu nos 27 municípios onde há Superintendência e essa é a principal questão e aí eu vou ao ponto e Belo Horizonte teve vacinas pré-faturadas para Belo Horizonte e os servidores que aqui atuam em Belo Horizonte deveriam ter seguido pelo menos esse entendimento que se tem até aqui e o entendimento que foi colocado pelo Ministério Público no dia que esteve aqui e o entendimento que foi colocado pelo Cosemes no dia que esteve aqui todos até aqui entendem que essas vacinas deveriam ter sido pré-faturadas para o município de Belo Horizonte que deveria ter feito essa vacinação no seu tempo específico junto com seus correlatos locais porque não houve distinção em Maniuaçu ou em Pouso Alegre ou em Poços de Calo nas 27 superintendências regionais não houve distinção de uma vacinação separada específica para os servidores dessa superintendência com uma deliberação própria específica vindo de outra fonte se não as vacinas pré-faturadas para aquele município só em relação e até mencionar isso em relação a fala de Eduardo me parece que como não foi levado a CIB parece que é uma opinião dele particular e não uma opinião da CIB uma opinião que ele trouxe aqui tendo sido um ato na visão dele discricionário do secretário me parece discricionário mesmo como consta e aí essa foi uma opinião dele que não foi levada a CIB com relação a vacina para explicar a nota informativa que eu mencionei se eu não me engano é a 01 de 2021 e que menciona no corpo dela essa autorização fala do faturamento que foi informado aqui que teve e o que aconteceria não prévio prévio parece que foi prévio o que nos foi dito aqui eu fui vacinado com o que foi faturado não foi dito pela senhora Janaína aqui sentado onde o senhor está que as vacinas eram da reserva técnica e que só após a utilização posteriormente a isso era faturado porque se fosse faturado antes a vacina pertenceria à prefeitura de Belo Horizonte que por sua vez teria que autorizar a vacinação e a prefeitura de Belo Horizonte como está dito aqui na resposta que nos foi enviado que eu coloquei à disposição do senhor ela nega que tenham sido faturadas previamente para ela e que ela não participou da decisão é parece que o ofício diz que não houve tratativa e na verdade a informação é através do lançamento dos nomes e que consta isso é informado ao SPNI ao sistema de informação do programa nacional de imunizações e que pela nota informativa consiste em autorização o que aconteceria e essa foi a lógica para que não houvesse até falamos aqui de perda a logística de mandar para a prefeitura e voltar para a central estadual da rede frio que tinha a possibilidade de vacinar então a informação que consta é que na verdade há um esforço logístico e até a facilitação para Belo Horizonte que teria que vacinar e todos que se caracterizavam como trabalhadores da saúde a partir do informe no SPNI essa autorização pela nota informativa e a passagem da vacina esse faturamento teria acontecido o senhor tem quantos anos? 50 50 pelo que me consta o doutor Jackson secretário de Belo Horizonte está ali na casa dos quase 70 pelo que me disseram ele foi vacinado cerca de dois meses depois do senhor e aí e os correlatos nós fizemos essa checagem essa comparação os correlatos da secretaria municipal de Belo Horizonte com a secretaria de estado de saúde foram vacinados bem depois ou seja se vocês tivessem feito em Belo Horizonte o que vocês mesmos fizeram nos outros 27 municípios o senhor não teria sido vacinado no dia 19 o doutor Carlos Eduardo não teria sido o João de Pinho não teria sido e vários outros servidores administrativos não teriam sido vacinados no dia 19 essa decisão não colocou os servidores correlatos do estado numa condição de desigualdade com os servidores correlatos do município já que o município é o dono da vacina eu acredito que baseado no programa nacional de imunizações ele já poderia ter sido vacinado e como ele publicizou talvez tenha sido uma decisão dele o que nós fizemos foi executar o programa nacional de imunizações porque nós temos duas possibilidades o senhor entende que vocês cumpriram o plano nacional de imunização e ele não o fez então ele descumpriu não ele cumpriu se ele negou os correlatos da equipe dele um direito que era das pessoas ele descumpriu então não sei se ele negou dos correlatos dele ele decidiu vacinar vacinar-se propriamente naquela data não só assim os servidores também não foram vacinados o tempo foi bem diferente da prefeitura de Belo Horizonte para o governo do estado eu passo a palavra ao deputado Ulisses Gomes pelo tempo de até 10 minutos vice-presidente dessa comissão para os questionamentos que considerarem adequados presidente bom dia vossa excelência bom dia deputado Cássio bom dia senhor Luiz demais deputados deputados que nos acompanham presidente queria dar sequência ao raciocínio de vossa excelência deixa eu só pegar o trecho aqui para não ter problema deputado senhor Luiz o deputado João Vito na oitiva com a senhora Janaína fez um questionamento com ela muito importante e ele questionou ele a questionou sobre quem no governo estadual teria vetado informalmente a realização do contato com a prefeitura de BH para que a vacinação dos servidores da secretaria de estado da saúde fosse feita pelo município a diretora de vigilância de agravos transmissíveis informou o nome do responsável por escrito devido a lei geral de proteção de dados após a leitura do documento o deputado apontou que a negativa teria acontecido no âmbito do gabinete do secretário de estado da saúde estou primeiro relatando a vossa excelência você deve ter acompanhado o depoimento da senhora Janaína mas para ilustrar um pouco mais apesar da área técnica da secretaria de estado da saúde ter cogitado informalmente a possibilidade de que os servidores administrativos do órgão fossem vacinados pela prefeitura essa foi o que ela afirmou que foi uma orientação técnica a tratativa com o município teria sido negada também de maneira informal por decisão colegiada no âmbito do governo do estado conforme a senhora Janaína Almeida a conversa ocorrida informalmente no governo acabou definindo que seria seguida a outra possibilidade que era a vacinação dos servidores na rede de frios da secretaria segundo ela com o objetivo de não sobrecarregar o município de Belo Horizonte a diretora apontou ainda que com essa definição a vacinação dos trabalhadores da SES foi feita a partir das doses que compunham a reserva técnica ela explicou obviamente dado que todo mundo já sabe que a reserva técnica é feita com separação de 5% de todas as vacinas das remessas de vacinas encaminhadas pelo Ministério da Saúde e é destinada isso é um dado importante aos municípios para reposição das perdas técnicas roubos e ou problemas com temperatura de armazenamento o senhor obviamente tem conhecimento disso aí eu pergunto a vossa excelência a senhora Janaína diretora de agravos afirmou então neste caso os dados que eu apresentei que a decisão da área técnica era pela vacinação através da prefeitura de Belo Horizonte mas que após ouvir o gabinete optou o gabinete então optou por fazer a vacinação direta pela SES aí eu pergunto a vossa excelência quem tomou essa decisão que foi contrária a opinião emitida pela área técnica quem do gabinete tomou essa decisão o senhor saberia me dizer senhor Luiz deputado Ulisses obrigado pela indagação para esclarecer ela mesma mencionou que foi uma conversa de corredor que ela não levou o gabinete formalmente e efetivamente essa indagação não chegou ao gabinete não depois ela afirma que a decisão foi do gabinete não houve não houve o contato e consta que ela teve essa conversa e ela até usou esse termo conversa de corredor e que não formalizou ao gabinete o senhor como secretário adjunto assim como perguntamos ao chefe de gabinete obviamente o senhor tem clareza das atribuições como secretário adjunto e obviamente através das atribuições o organograma ali quando se diz gabinete o senhor pode nominar para mim quem é gabinete sim é uma é uma estrutura formal que consta do decreto de competências o decreto que organiza a secretaria de estado de saúde e que se compõe pelo secretário secretária adjunto chefe de gabinete então então essa decisão que contrariou a opinião técnica segundo o que a diretora Janaina disse foi tomada por vossa excelência secretário então secretário de estado Carlos Eduardo e o chefe de gabinete é isso? não por que então? ela falou como eu mencionei ao senhor reiterando que foi uma conversa de corredor e que não formalizou e isso não chegou até nós agora o senhor não disse nas indagações anteriores sobre um suposto expediente o senhor não lembrava qual era o número desse até a gente está precisando fazer um requerimento não seria esse expediente então? exato mas não consta do expediente e qual é esse expediente? é o expediente que passou pela controladoria setorial só para esclarecer porque pode ter parecido uma evasiva e eu mencionei ao deputado João Vitor Xavier nós temos milhares de expedientes sei na Secretaria de Estado de Saúde e seria humanamente impossível ele tem número do ano 2021 01 018 hipoteticamente então realmente é difícil de lembrar de cerca de 10 11 algarismos mas é um expediente que tramitou na Secretaria de Estado de Saúde que trata de uma consulta prévia em relação ao processo de vacinação e que teve manifestação da controladoria setorial e da da assessoria jurídica e se essa manifestação efetivamente houvesse ela constaria do expediente e eu reitero com todo respeito a vossa excelência que ela mencionou que essa conversa foi nas palavras dela uma conversa decorredor e que não houve formalização perante o gabinete por escrito quero afirmar a vossa excelência que ela disse que foi o gabinete então essa conversa informal foi socializada por ela em seu depoimento então quero dizer para o senhor assim que há uma coisa que ela disse primeiramente outra coisa quando ela formalizou e ela formalizou dizendo que é o gabinete então aí a dúvida é quem está mentindo então com todo respeito a vossa excelência porque ela disse que é o gabinete eu perguntei a vossa excelência quem é o gabinete e o gabinete claramente é o secretário adjunto e o chefe de gabinete exato então dentro desses três que representam o gabinete do qual ela afirmou que tomou a decisão teve algum destes ou nesta decisão a vossa excelência não participou não houve essa manifestação ao gabinete nós estamos aqui numa grande contradição com todo respeito a vossa excelência não vou tirar dúvida do que o senhor está dizendo mas o que o senhor diz contradiz ao que ela disse ela afirma que é o gabinete o senhor afirma aqui que o gabinete não agiu sobre isso então presidente essa é uma questão a ser posteriormente discutida entre nós da CPI porque ou uma necessidade de acariação ou uma ou uma pergunta novamente à doutora Janaína para que esclareça isso porque na minha visão no que eu ouvi no que eu estou compreendendo há uma contradição uma dúvida aí de quem então tomou essa decisão no caso específico então do expediente que naturalmente compreendendo o senhor compreendendo o que a vossa excelência disse são muitos e o senhor não vai aqui lembrar o número específico disso o senhor pode afirmar que viu esse expediente então sem lembrar qual o número esse expediente do qual estamos falando o senhor teve acesso a ele vi algumas peças sim não todas mas vi algumas peças como eu falei a atividade na secretaria era enorme e eu vi algumas peças justamente para verificar a integridade do expediente então apesar da dificuldade da gente apontar no requerimento podemos encaminhar o requerimento a vossa excelência então para que procure sabendo exatamente qual é na hora que o senhor tiver acesso a isso possa nos encaminhar esse expediente eu não participo mais da secretaria de estado de saúde excelência eu não tenho mais acesso até por conta de lei de acesso a informação lei geral de proteção de dados eu não tenho acesso por não fazer mais parte da secretaria de estado de saúde o senhor poderia contribuir com a CPI no caso específico para apontar para nós assim que tivermos acesso a todos esses expedientes qual seria eu fico à disposição e aí é uma maneira da gente poder identificar exatamente qual senhor Luiz eu primeiro quero parabenizar o deputado João Vitor e o deputado Cássio que diante das suas indagações eu fui atendido em várias delas e aí deixou algumas dúvidas uma delas é com relação a esse expediente e eu queria perguntar também senhor Luiz no caso específico quando o senhor respondeu a pergunta do deputado Cássio o próprio deputado João Vitor depois voltou a pergunta e na minha opinião ela ficou ainda sem uma resposta clara o que diz respeito a lista que foi entregue com o nome de vossa excelência o senhor saberia me dizer quem de fato colocou o nome de vossa excelência nessa lista? o meu nome foi encaminhado para a subsecretaria de vigilância através da assessoria do gabinete quando da vacinação e seria público e notório como eu falei estando em trabalho de campo que seguindo o programa nacional de imunizações eu seria vacinado a remessa para o sistema de informações do programa nacional de imunizações o chamado SIPNI ele é encaminhado pela subsecretaria de vigilância através da diretoria de agravos transmissíveis e na sala de vacinação bom é obviamente a resposta que o senhor deu aos dois deputados que me antecederam mas eu vou o senhor pode dizer o nome de quem porque está muito claro para nós por todos os depoimentos que quem encaminhava a lista eram chefias e eu compreendo que vossa excelência está no cargo abaixo apenas do secretário de chefia então em tese pelo tudo que foi aqui relatado até o momento a única chefia que poderia ter colocado vossa excelência seria o senhor próprio ou o secretário de estado no entanto o senhor está dizendo aqui que é uma diretoria de vigilância sanitária o senhor poderia nominar para mim exatamente de qual lista de qual chefia específica dando o nome que colocou o nome de vossa excelência deputado deputado liso gomes o tempo de vossa excelência já terminou mas nós vamos ouvir a resposta do do nosso depoente depois vamos voltar e o senhor tem mais direito inclusive a sua réplica de três minutos aí se você quiser utilizá-la de uma vez o senhor utiliza mas já terminou até alguns minutos mas eu não quis que você perdesse o seu raciocínio deputado Ulisses só indo a resposta naturalmente como acontece isso acontece nos órgãos é natural nós sabemos disso é praxe claro que a lista do gabinete foi encaminhada pelo gabinete que é composto de secretário secretária de junta e chefe de gabinete essa lista naturalmente conta com o apoio da assessoria do gabinete tem especialista em políticas públicas e gestão governamental tem bachareis em direito tem outros técnicos seguindo uma ordem que é objetiva como eu já mencionei anteriormente sem inovar quanto a deliberação 3314 era preenchimento de quadros o meu nome preenchido pelo gabinete pela assessoria do gabinete com a nossa estando nós três à frente do gabinete naturalmente foi encaminhada constando como trabalho de campo eu estive em forças-tarefas estive em Coru Mandel estive em Uberlândia para dar o exemplo que era situação de crise naquele momento pelo respeito Luiz eu compreendo mas eu não estou aqui fazendo juízo de valor do porquê vossa excelência está na lista não é essa a minha pergunta eu estou perguntando quem porque a responsabilidade colocada aqui em cada depoimento é que a responsabilidade do nome na lista é de chefia X A B a única coisa que eu quero saber de vossa excelência é de qual lista o senhor compunha e essa lista estava a cargo da responsabilidade de A eu não estou eu não estou fazendo nessa pergunta juízo de valor e critérios da escolha do seu nome mas quem colocou o nome vossa excelência é só isso que eu queria saber justamente compreendi deputado como eu havia mencionado quando eu respondia o meu nome foi colocado pela assessoria do gabinete e este gabinete é composto por nós a supervisão a condução do gabinete então secretário secretária de junto chefe de gabinete sempre de modo colegiado e discutindo com a equipe lembrando que nós não fizemos juízo de valor em relação a essa lista essa lista foi uma estratificação sugerida pela subsecretaria de vigilância e a diretoria de agravos transmissíveis para preenchimento de quadros o meu quadro pelo gabinete no qual eu me incluo foi preenchido como trabalho de campo essa é uma lista para vacinação que foi então para a subsecretaria de vigilância que tem a coordenação e a diretoria de agravos transmissíveis que tem a gestão para que se fizesse então a vacinação quando eu me referi a uma outra lista que talvez tenha confundido vossa excelência é que para os fins da nota informativa do ministério e autorização junto à prefeitura o sistema de informações do programa nacional de imunizações ele é alimentado com os nomes cpf todos os dados e anotado em cartão de vacinação de quem foi vacinado para envio então ao ministério discriminando e sendo objetivo a lista de quem seria vacinado foi o gabinete no qual me incluo meu nome foi incluído baseado numa regra objetiva de execução do programa nacional de imunizações e estratificação técnica a partir da diretoria de agravos transmissíveis fui vacinado quando fui vacinado meu nome constou então do sistema de informações do programa nacional de imunizações e remetido para o ministério da saúde para fins de cadastro para os fins de direito de natureza sanitária bom então nós podemos afirmar que o nome de vossa excelência foi incluído na lista pelo secretário de estado por vossa excelência pelo chefe de gabinete era essa a resposta que eu posso afirmar isso é isso? não o preenchimento da lista que foi uma lista estabelecida pela coordenação de vigilância sanitária como eu mencionei desde o começo a estratificação feita por critérios sanitários esta lista como aconteceu para todos os gestores em relação aos seus setores foi feito preenchimento de quadrinhos de quadros dizendo onde eu me enquadrava de modo objetivo seguindo o programa nacional de imunizações e encaminhado e essa distinção é importante para que fique claro que não foi uma decisão particular que não foi uma decisão pessoal mas foi uma decisão baseada em critérios técnicos em critérios sanitários dialogados com a secretaria especificamente oriunda da área técnica que é a coordenação de agravos transmissíveis depois nós vamos conferir em cada uma dessas listas e para encerrar presidente o senhor afirmou em várias respostas senhor Luiz quando indagado a verdade é a verdade é a verdade é sempre colocando em dúvida o questionamento mas diante da verdade então o que o senhor acha correto no que diz respeito às denúncias colocadas do Fura Fila quando a denúncia é averiguada pelo Ministério Público quando se abre uma CPI com diversas denúncias e afirmações dadas aqui já por outros depoentes e mesmo pela controladoria geral do estado que apesar de não afirmar já apontou irregularidades irregularidades essas afirmadas pelo próprio governador próprio governador Zema já disse a partir da nota da controladoria que houve irregularidade de Fura Fila o senhor acha que diante dessas denúncias todas foi correto o procedimento da Secretaria de Estado ao proceder dessa forma se apropriar de forma equivocada digamos assim das vacinas e vacinar dentro desse critério interno estabelecido senhor Luiz eu estou perguntando a opinião mesmo sim parece que o senhor fez duas perguntas com relação ao exercício pelos órgãos de controle é exercício regular de direito é exercício das suas atribuições é institucional é democrático e faz parte das instituições democráticas com relação a segunda pergunta reitero como eu mencionei desde o começo que o que se fez foi seguir através de critérios objetivos e ponderados e enfim o que já foi mencionado aqui que se seguiu o programa nacional de imunizações por fim então nobre senhor Luiz o que que vossa excelência então diante dessa convicção de ter seguido as regras foi exonerado bom é claro que diante de um necessário combate a uma pandemia de proporções até até então desconhecidas com a necessidade de proteção da comunidade proteção do povo mineiro e dos exercícios que são inúmeros no âmbito da secretaria de estado de educação a decisão pela exoneração ela é muito mais uma decisão para a preservação da saúde da população do que propriamente qualquer outro interesse então acredito que a minha exoneração se deu para que o combate à pandemia a entrega de respiradores a vacinação enfim todas as atribuições da secretaria de estado de saúde prosseguissem sem sobressaltos senhor presidente por hora estou entendido obrigado obrigado deputado Ulisses manteremos a mesma regra se o senhor necessitar ao fim da fala de todos os colegas será facultado algum tempo complementar com a palavra pelo tempo de até 10 minutos deputado Noraldino Júnior senhor presidente cumprimentar todos os deputados aí ao doutor Sade que nos representa a quem está ao nosso subsecretário mas senhor presidente as perguntas que foram feitas que as pessoas com os deputados que me antecederam já me contemplam eu não tenho pergunta nenhuma muito obrigado muito obrigado deputado Noraldino eu questiono aos deputados Eli Tarquino Rafael Martins titulares dessa comissão se teriam algum questionamento a apresentar nesse momento senhor presidente eu também já estou satisfeito com as perguntas que foram feitas e logicamente vamos analisar todas as respostas que foram dadas para ver se torna compatível na verdade o que aconteceu se ultrapassou ou se não ultrapassou eu estou satisfeito muito obrigado deputado Eli Tarquino referência ética e moral dessa casa deputado repórter Rafael Martins vossa excelência teria algum questionamento a apresentar boa tarde senhor presidente boa tarde a todos colegas deputados e deputadas também da mesma forma que o deputado Eli Tarquino eu me sinto contemplado pelas perguntas feitas pelos colegas então passaremos aos suplentes dessa comissão inscrito até o momento apenas o deputado Zé Guilherme a quem passo a palavra pelo tempo de até 5 minutos com réplica de mais 3 minutos bom dia muito obrigado presidente deputado João Vítor Xavier complementando doutor Marcelo doutor Sade companheiro aqui presente deputado Roberto e todos os que estão em forma online senhor presidente ouvir atentamente os questionamentos e as respostas do doutor Marcelo mas eu não posso me furtar senhor presidente de usar o espaço aqui da tribuna para mais uma vez o senhor inclusive já tocou nesse assunto hoje vir de público e cobrar a segunda dose das vacinas desde segunda-feira um público grande de 67 a 64 anos deveriam ter tomado a segunda dose da vacina não tomaram e não tem uma previsão de qual data isso será possível isso é muito sério é seríssimo a ciência não dá garantia nenhuma de que quando for dada a segunda dose ela terá validade do que no prazo de 21 a 28 dias na semana passada a prefeitura disse que não tinha seguido orientação do ministério da saúde e guardado doses da vacina na segunda-feira ela vem dizendo que não tem doses da vacina então é preciso que isso venha a público esclarecer realmente o que aconteceu e mais uma vez mais uma vez todas as pessoas que estiveram aqui nessa CPI todas unânimes citaram a prefeitura de Belo Horizonte eu acho que não tem como nós não ouvirmos a prefeitura de Belo Horizonte todas unânimes unânimes sempre passou pela prefeitura de Belo Horizonte que é uma prefeitura diferente é especial é a capital dos nossos de nossos nossa mineiros então venho aqui mais uma vez fazer esse questionamento e acho que temos que ouvir o secretário municipal de saúde de Belo Horizonte porque aí sim nós vamos poder entender realmente tudo que aconteceu agradecendo a deferência presidente muito obrigado e um bom dia obrigado deputado Zé Guilherme eu registro aqui que recebi dentro daquilo que eu falava com o senhor recebi de uma pessoa que nos acompanha em casa pela TV Assembleia um dado dizendo que no dia 20 do 4 cerca de 15 16 dias é que a prefeitura de Belo Horizonte abriu para vacinação dos trabalhadores em saúde de 39 anos ou mais 39 anos no dia 20 do 4 a partir do dia 24 então há cerca de 10 dias que Belo Horizonte abriu para os trabalhadores de saúde pessoas de 39 ou mais a dona Virginia teve aqui essa semana dizendo que pessoas da equipe dela foram vacinadas na casa de 25 anos no dia 19 de fevereiro a partir do dia 19 de fevereiro que mostra uma discrepância muito grande entre as agendas e esse é o mistério que eu tentarei junto com os colegas da CPI entender afinal de contas quem era o dono dessas vacinas porque se elas eram da reserva técnica elas pertenciam aos 853 municípios elas não poderiam ter sido usadas num município só exceto nos casos previstos de um incêndio uma tragédia algum desastre para suprir não foi suprido foi utilizado somado e se elas eram da prefeitura de Belo Horizonte elas deveriam ter sido previamente faturadas para a prefeitura de Belo Horizonte e utilizadas pela prefeitura de Belo Horizonte que provavelmente seguiria essa ordem eu questiono ao deputado Guilherme da Cunha que é o único suplente presente nesse momento da reunião se teria alguma indagação a fazer ao senhor Marcelo senhor presidente eu já estou satisfeito com as respostas até aqui apresentadas e gostaria de parabenizar o depoente pela clareza das informações aqui trazidas e pela precisão técnica das informações que apresentou também mas já estou satisfeito com o que foi apresentado então questiono aos deputados titulares deputado Ulisses o senhor teria mais alguma questão deputado Noraldino deputado Roberto algum deputado teria mais alguma questão a apresentar não senhor Marcelo não senhor Marcelo eu tenho um sentimento não posso dizer que isso é uma verdade mas gostaria de ouvir a palavra do senhor que era muito próximo ao secretário sobre a sua perspectiva quanto a esse fato eu tenho um sentimento que havia uma dificuldade no trânsito político institucional entre a secretaria de estado e a secretaria do município de Belo Horizonte senhor que viveu isso de dentro isso é um fato isso aconteceu não não observava problema de relação não a relação era boa era uma relação institucional mas sem sobressalto sem problema nós temos 28 superintendências de saúde no estado 27 os senhores mesmos optaram por fazer a vacinação intramuros estou aprendendo os termos técnicos aqui na CPI em 27 os senhores resolveram fazer a vacinação intramuros que é a vacinação executada pela própria prefeitura do município porque só em Belo Horizonte essa chamada vacinação extramuros que é a vacinação feita diretamente pela secretaria eu reputo as atribuições da secretaria a área central que apesar de ter algum retrato nas superintendências acaba não sendo a mesma coisa a área central acaba tendo sem redundância centralizando as informações e eu reputo que tenha sido essa a razão e que me pareceu apesar dos debates me pareceu a partir daquilo que veio do contato com a prefeitura me pareceu uma execução natural e a partir do programa nacional de imunizações mas 27 foram feitos de um jeito só uma de outro parece meio estranho isso é normal é natural no trânsito da saúde é como eu disse isso já aconteceu em outras campanhas de imunização a própria febre amarela e a diferença da área de atribuição da secretaria a área central e as superintendências regionais o governador Romeu Zema ele deu uma declaração pública dizendo que já haviam sido detectadas pessoas em home office foram vacinadas o senhor sabe se está correto o governador nessa sua fala nós falamos que executaríamos o programa nacional de imunizações e era uma exigência da própria CEPLAG a presença de apenas 50% na área central presencialmente e houve vacinação de pessoas que estavam obedecendo a norma em sistema híbrido em algum momento elas não estavam lá mas cumpriam as suas atribuições lá eu acredito que ele tenha se referido a isso e mesmo assim o senhor entende que essa decisão ela cumpre o memorando 7 levando-se em conta fazendo paralelo aqui de que nós tínhamos nós tivemos aqui a colega do senhor a responsável pela superintendência de Belo Horizonte que cuida das 39 cidades não é apenas Belo Horizonte cuida das 39 cidades da região metropolitana ela nos disse aqui que faltou para a gente da equipe dela da linha de frente foi uma decisão como o senhor disse aqui como o presidente do COSEMES disse aqui discricionária do gabinete do qual o senhor fazia parte do modus operandi dessa vacinação vocês decidiram separar 500 para um grupo mil para o outro grupo é o que está aqui no memorando número 7 e com essa divisão de 500 para o grupo mil para o outro grupo vocês acabaram permitindo que num grupo pessoas que estavam em teletrabalho ou trabalho misto que seriam o número 8 do memorando vacinar enquanto no outro grupo de 500 pessoas pessoas que eram do grupo 1, 2 e 3 não foram vacinados o senhor não entende que isso fere a isonomia e a ordem do memorando que os senhores mesmos fizeram? Quem estava como eu mencionei os memorandos são distintos para as unidades regionais e mesmo no memorando 7 há uma estratificação para a superintendência e outra para a área central e havia um paralelismo daqueles que foram que estavam na linha de frente dita linha de frente foram todos vacinados e na farmácia também todos vacinados eu posso até pedir para buscar aqui nas notas taquigráficas no vídeo mas pelo que eu me recordo me recordo disso bem a senhora Débora nos disse aqui que faltaram vacinas para pessoas que estavam no item 1, 2 e 3 da equipe dela e que até por isso ela resolveu não vacinar ela disse isso sentada aqui onde o senhor está a Débora estava em teletrabalho então ela não se encaixa mas ela não falou do caso dela ela falou de pessoas da equipe dela ela disse isso aqui claramente na CPI acho que não não houve dúvidas quanto a isso ela disse isso aqui claramente na CPI doutor Marcelo que pessoas do item 1, 2 e 3 da equipe dela essas pessoas faltou vacina para as pessoas se não me engano quatro pessoas ela disse no dia peço a nossa assessoria se possível para confirmar mas que faltou então gente que trabalhava se eram itens 1, 2 e 3 ou era gente da Rede Frios ou era gente das centrais regionais de regulação assistencial ou era gente da farmácia de Minas ela nos disse que faltou então já que o senhor disse desse paralelismo se foi paralelo e foi uma decisão de vocês fazer esse memorando esse paralelismo deveria guardar de alguma maneira alguma norma técnica para que pessoas que estavam no nível 8 não fossem vacinadas antes de gente que estava no nível 3 só para relembrar não é uma decisão particular foi uma decisão deliberada não foi uma decisão particular nossa de nenhum dos três foi deliberada por quem? no colegiado como eu já havia falado junto com o gabinete com a equipe técnica e a gestão em relação a superintendência de Belo Horizonte também acompanhada de sua equipe técnica e de sua própria gestão é coordenado pela gestão e a notícia que se tem é de envio de remessas para vacinação de quem estava na linha de frente e esses grupos de quem estava vacinando os grupos que foram enumerados eles tiveram sua vacinação assegurada não tiveram porque se tivessem não tinha faltado vacina como a dona Débora disse é eu acredito que a própria Débora deva ser questionada podemos chamá-la novamente aqui doutor Marcelo te agradeço pergunto se o senhor teria mais alguma questão a acrescentar que o senhor entenda que possa contribuir ou com a sua defesa ou com essa CPI não eu agradeço pela condição e fico à disposição para para outras indagações muito obrigado obrigado ao senhor Marcelo quero agradecer muito a doutora Joseli que acompanha aqui esse depoimento vamos passar a próxima fase da reunião a registrar a presença da deputada Laura Serrano também neste plenário é passarei perfeitamente eu agradeço muito ao senhor Marcelo ao doutor Sade estão liberados muito obrigado pela contribuição com essa CPI eu vou suspender por um minuto para ajustes técnicos da comissão dos deputados João Vítor Xavier e Cássio Soares com isso eu passo a presidência ao deputado Roberto Andrade e diria a gentileza de assumir a presidência para que pudesse ser votado os requerimentos de minha autoria requerimentos os deputados que subscrevem requer a vossa excelência no sistema regimental e ser enviado ao ofício secretário de Estado de Saúde requisitando no prazo de cinco dias cópias e e-mails trocados entre a senhora Virginia Cornélio da Silva ex-assessora de Comunicação Social e o secretário de Estado de Saúde e o secretário de Juntos de Saúde e chefia de gabinete da secretária de Saúde e da subsecretaria de Visões Sanitárias da Saúde do período compreendido entre a publicação do decreto 4.747.891 20 do 3 de 2020 que decretou o estado de calamidade pública e a data de suas anerações em votação como voto o deputado Ulisses Gomes presidente eu pediria pela ordem o senhor suspender um minutinho para esclarecimento de algumas dúvidas pois não estou tentando falar com o presidente da comissão se ele puder me retornar deputado João Vítor como voto deputado João Vítor Xavier voto sim presidente como voto deputado Elita Aquino voto sim seu presidente como voto deputado Cássio Soares voto sim como voto deputado Zé Guilherme eu também voto sim está aprovado o requerimento desculpa desculpa deputado Rafael Martins desculpa como voto deputado Rafael Martins voto sim presidente voto sim também está aprovado o requerimento desculpa deputado Rafael Martins em votação o requerimento os deputados subscrevem requer a vossa excelência no termo regimental ser enviado ao ofício da Secretaria de Estado de Saúde requisitando no prazo de 48 horas informações sobre o uso de vacinas contra o Covid-19 da nova reserva técnica para vacinação dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde nível central e da Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte em especial qual a normativa que dispõe sobre a utilização das vacinas da reserva técnica normativa autorizativa da Secretaria a fazer uso dessa reserva para vacinar seus próprios servidores as vacinas que estavam na reserva técnica e foram utilizadas na vacinação dos servidores da Secretaria nível central e Superintendência foram faturadas em nome da Prefeitura de Belo Horizonte pergunta se sim qual o momento foram faturadas antes ou depois da vacinação essas vacinas pertenciam reserva técnica do município de Belo Horizonte ou seriam distribuídas para outros municípios caso não fossem distribuídas pela Secretaria em votação o requerimento como voto o deputado João Vítor Xavier voto sim senhor presidente como voto o deputado Ulisses Gomes voto sim senhor presidente como voto o deputado Elita Arquino voto sim senhor presidente como voto o deputado Rafael Martins voto sim presidente como voto o deputado Cássio Soares pela aprovação como voto o deputado José Guilherme sim senhor presidente eu também voto sim está aprovado o requerimento devolvo a presidência ao deputado João Vítor Xavier obrigado obrigado deputado Roberto Andrade sempre um lorde um cavaleiro a atender os colegas eu questiono aos senhores deputados se mais alguém tem algum requerimento a ser apresentado a essa comissão não havendo quem se manifeste cumprida pois não podemos encerrar cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos os parlamentares do senhor Luiz Marcelo Cabral Tavares convoca os membros para a próxima reunião extraordinária terça-feira de 11 de maio às nove horas com o edital a ser publicado determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e encerra os